para que você possa ser visto. Quando você aprendeu uma coisa interessante, poste lá uma frase, um parágrafo, ouviu uma coisa legal, coloca. Você vai ver que as pessoas reagem ao que você diz. Elas vão associar que você tem aquele conhecimento. Um dia que não pode ser simplesmente agora, é muito engraçado. Às vezes passam semanas, meses, até anos, e um dia alguém vai falar para você, ah, eu lembro que você colocava os negócios lá de teste, aí quando apareceu um negócio aqui, lembrei de você. É assim que funciona. Então, eu pratico um pouco isso de fixar a sua imagem, associar a sua imagem a conhecimentos, a coisas positivas. Fala o que você está aprendendo, fala o que você achou legal, isso é importante para você. Procure atualizar o seu LinkedIn, colocar que você está fazendo treinamento, colocar também as coisas que você vai ler, que você vai aprender. O LinkedIn hoje é, inclusive, o canal através do qual muitas empresas fazem recrutamento e seleção. Existem vagas que só existem no LinkedIn. E se o seu currículo, se o seu perfil, né, falei currículo, mas eu chamo de perfil, ele estiver bastante atraente, você sabe se está funcionando? Quando você tem pessoas que entram em contato com você até quase toda semana. O que é isso que acontece? Se o seu perfil estiver atualizado, é quase toda semana. Na turma de sábado, que é a turma irmã de vocês, por um tempo, se alguém perder aulas, ainda consegue repor os sábados, que eles vão caminhar... Eles estão na nossa frente agora, semana que vem vocês vão empatar com eles, na terceira semana vocês vão passar à frente deles. Porque eles fazem um sábado, então, cada noite equivale a mais ou menos... Cada duas noites e uma hora equivale a um sábado. E tem um rapaz, tem um dos alunos, que ele atualizou no LinkedIn que ele estava fazendo o curso. E colocou no perfil... Ele pegou aquele conteúdo programático e ele meio que colocou lá no perfil... Colocou lá para dentro do perfil. E como ele está desempregado, o que ele fez? Ele pegou aquele conteúdo programático, pegou alguns pontos-chave, o conteúdo programático é grande, pegou os títulos principais, e colocou lá no currículo dele e começou a mandar. E ele falou assim, foi até uma coisa engraçada, ele falou assim, olha, eu estava mandando... Ele era de suporte, ele não era de testes, e ele falou que estava mandando o currículo e ninguém chamava. Aí ele falou que colocou isso já na primeira semana que ele fez essa experiência, ele já teve várias ligações, chegou a ir pessoalmente a fazer algumas entrevistas, só que aí barrou justamente porque ele está cursando. Então, ele falou assim, ah, isso eu ainda vou aprender, ainda vou começar. Então, ele ficou... Ele achou até interessante, porque ele teve uma boa repercussão até antes de ter começado o treinamento. Então, é bastante. Isso tem a ver de você dar visibilidade, né? para o que você está aprendendo, tá? Mesmo para... Ah, mas o meu interesse não é em procurar um novo emprego, o meu interesse é me aperfeiçoar, o meu interesse é adotar algumas coisas que a gente vai ver no curso da empresa. Legal, mas os seus colegas de empresa também vêm, acham você no LinkedIn. Os outros gestores, a diretoria, o pessoal de RH, todo mundo te acha no LinkedIn. Então, o LinkedIn funciona bem para caramba nesse aspecto. Então, deixa ele atualizadinho, trata ele com carinho. E, de vez em quando, eu diria que a cada três, seis meses, dá uma olhada com um pouco mais de cuidado porque o LinkedIn muda também. Então, às vezes, a maneira como você está colocando aquela informação, o LinkedIn mudou. Então, por exemplo, eu uso o LinkedIn desde 2004. Faz tempo. Na época que era por convite, né? Você tinha que ser convidado por alguém para participar. E, na época, quando... Certificação não tinha lugar para pôr. Você colocava lá num, tipo, um campo livre. Hoje não. Tem até lugar para você colocar serial da sua certificação, né? Para dar mais credibilidade. Então, as coisas vão mudando, né? Então, é importante estar atualizado. Atualizar, manter o perfil atualizado com o que você está aprendendo aqui na escola, com outras coisas que você vai aprender. Funciona. Eu, por exemplo, no LinkedIn, eu não coloco que eu sou proprietário da empresa, né? A gente mora no Brasil. Então, a gente tem que ser um pouquinho, né? Um pouco menos, né? Eu tenho muito receio do que eu vejo o pessoal, às vezes, que tem uma empresa pequena, até como nós aqui, né? E o pessoal coloca lá, CEO, né? Aí você fala assim... É uma coisa bem engraçada. Porque isso, às vezes, chama atenção não do aluno, não do profissional, mas chama atenção de outro tipo de problema. Então, a gente tem que ser um pouco moderado aqui no Brasil com as coisas. Mas, enfim, como eu coloco lá que trabalho como consultor-instrutor, e as pessoas não sabem que eu tenho uma empresa, eu acabo recebendo duas, três ofertas. Tem uma empresa da Argentina, então, que se alguém tiver inglês fluente, eles estão querendo até que indicações de pessoas, né? Pode ser até remoto. Eles têm vagas argentinas, Estados Unidos, e têm vagas também remotamente. Para quem quiser trabalhar em casa, só precisa ter conhecimento de teste e inglês fluente. Esses me perturbam. Não é todo, todo mês, mandam vaga. Oi? É, Bairis Dev. É. Essa aí é direto. Acho que eles tentam colocar a gente no mundo inteiro, né? Então, tem muitos. E tem muitas empresas desse perfil. Então, tem muita oportunidade. Se a pessoa souber a automação, que é o... Que a gente vai ver, principalmente nos 60% finais do nosso treinamento, né? Nossa, o mundo é seu. Quando você quiser trabalhar, você pode trabalhar. E... Então, tem muita vaga que vem por esses canais. Falar um pouquinho... O Facebook tem uma armadilha, né? Às vezes as pessoas acham que... Tem aquela história, né? LinkedIn é para trabalho, Facebook é... Só que trabalho e vida pessoal, hoje em dia, estão tão misturados, que o Facebook também é misturado. Então, às vezes a pessoa vai lá... A exemplo da nossa quase ex-ministra do trabalho, né? Às vezes você tira lá umas fotos à vontade, né? Na lancha, aí pode ser que tenha uma repercussão. Então, cuidado. Todo recrutador, ele vai olhar o seu Facebook. Ele vai negar que olhou. Mas ele vai olhar. Tudo bem? Então, não tenha nada no Facebook que você acha que não poderia ser visto por um possível empregador, por uma pessoa externa. Ou use bem aqueles recursos de visibilidade, né? Só amigos, família. Coloque as pessoas nos grupos certos também, né? Porque a ferramenta tem um recurso. Se você quiser tirar fotos, assim, enfim, bebendo, se divertindo, coloque ela compartilhando com o que realmente é seu amigo. Não deixe público, né? Já resolve muitos dos problemas, né? Agora, a gente, de vez em quando, tem alguns alunos que falam assim, ah, pessoal, eu não gosto disso. Não gosto de Facebook, de LinkedIn. Então, isso prejudica o seu processo seletivo. Porque se você não tem LinkedIn ou Facebook, ou você não existe, ou você tem algo a esconder. As pessoas não vão interpretar que você não gosta de rede social. As pessoas vão interpretar de uma outra maneira. Até porque eu já tive uma pessoa que eu fui contratar que ele não tinha. E eu achei muito estranho não ter. E aí, quando você foi ver, a pessoa tinha antecedentes criminais. Sabe, você fala assim, ah, por que que, né? No caso dele, ele tinha um motivo para não estar tão exposto, né? Mas a gente já teve. Já teve alunos que... Já teve uma pessoa aqui que estudou com a gente. Que tinha problemas com o ex-marido. Então, tirou todas as redes sociais porque o camarada ficava, enfim, né? Tem de tudo. Mas, se você não tem nenhum desses problemas, né? Mantenha atualizadas as suas redes sociais porque são importantes. Uma coisa que a gente vai estimular vocês, aqui ao longo do treinamento também, é pensarem na possibilidade de ter um blog. Existem várias plataformas de blog. A gente, inclusive, vai habilitar um sistema de blog dentro do próprio site da escola. em que os alunos podem escrever. Aí você vai falar assim, não, mas... Eu sei que a gente ainda não se apresentou. Cada um de vocês vai ter uma história, né? Então, tem quem está buscando entrar na área de teste. Tem quem já trabalha na área e quer se atualizar. Tem quem quer implantar os processos, implantar as ferramentas. Tem. A gente vai ver que vai ter várias histórias aqui. E, justamente, você não gostaria de ler um blog sobre alguém que está no mesmo momento que você? Assim, se decidindo para entrar numa área ou que está buscando uma atualização. Enfim, a gente, às vezes, não percebe que a gente não é só necessariamente um consumidor de conhecimento, de experiências. Cada um de nós tem experiências super válidas para alguém que está no mesmo momento que a gente. Tudo bem? Então, é muito legal. A gente tem até um exemplo de uma aluna que está no Rio agora, trabalha agora para a Icatu Seguros, que é a Catiana Maia. Ela tem um blog que é a Garota do Teste. Se procurar no Google, vai achar fácil. E a história dela é bem interessante. Ela mudou de área depois de muitos anos. Se não me engano, ela tinha mais de 10 anos que ela trabalhava com editoração. Então, era outro segmento, nada a ver com testes. E aí, há uns 3 anos, acho que 3, 4 anos atrás, ela procurou a escola para justamente tentar entrar nesse segmento de teste, que ela ouviu falar, sabe aquela coisa, né? Ela ouviu falar sobre isso, leu, achou interessante, veio procurar o treinamento. E aí, ela fez o curso e ela começou a montar esse blog. Quando ela tinha um ano de experiência, ela foi apresentar uma palestra contando sobre esse um ano de experiência. num dos principais eventos de teste do Brasil, que é o TDC, que acontece em julho. E o pessoal escolheu a palestra dela para ela apresentar justamente por isso. Tem um monte de gente que vai estar no evento que também está lá, começou um ano atrás. Então, divide quais são essas dificuldades de quem está entrando na área, o que foi fácil, o que foi difícil, quais são os micos, quais são as gafes, né? E ela foi lá, contou aquilo, foi super legal, né? Teve uma ótima acolhida. Então, todos nós, não importando em que momento da profissão nós estejamos, momento da vida, com certeza a sua história é interessante para você contar para outras pessoas, o que você aprende. E quando você compartilha, você aprende mais. Porque ao compartilhar uma ideia, bem, se você escolheu trabalhar com testes, está até aqui, eu imagino que você tem um lado crítico. Então, ao você preparar alguma coisa para alguém ler, provavelmente você vai ler aquilo uma vez, vai procurar fontes, vai confirmar aquela informação. Então, você vai aprender mais. Para escrever um pouquinho, para escrever uma coisa que alguém lê em 15 minutos, talvez você gaste uma hora, duas horas para montar. Então, é mais um aprendizado. Isso também tem a ver com aquilo que a gente está falando aqui, de notoriedade, né? O fato de você escrever sobre um assunto, escrever várias vezes, ter a preocupação de pesquisar, vai tornando-se mais visível para todo mundo. Então, também, boas oportunidades surgem disso. Então, pensa com carinho. A gente vai ter essa estrutura no site, a gente vai dar também uma mentoria para isso. Então, poxa, eu quero colocar alguma coisa, quero uma opinião. Nós estamos aqui à disposição, tá bom? Para olhar antes, ah, tenho vergonha, né? Será que dá para olhar? Dá, dá sim. Então, tudo é para ajudar vocês. Temos alguns avisos. Bem, algumas coisas eu já falei. É, aqui fora nós temos café, chá e água, tem uma maquininha, super fácil de usar. Se alguém tiver alguma dúvida, na hora do intervalo, também explico como utiliza, né? Às vezes, você está precisando de uma cafeína, né? De alguma coisa para ajudar. Sei que muitos trabalharam o dia todo, né? Então, às vezes, é útil. Procurar tomar cuidado com as distrações digitais que a gente tem no nosso smartphone, né? Enfim, não peço para desligar, mas coloca no silencioso, precisa atender, dá uma saídinha aqui da sala. Mas coloca, deixa ele um pouquinho ali quietinho, né? Porque sempre vai ter uns brã, 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 né? É, mensagem dali, mensagem ocular. Dá uma olhadinha, mas mantém o foco. Normalmente, quando a gente vê uma mensagem, tem uma interrupção, tem alguns estudos que mostram que a gente demora até oito minutos para voltar onde nós estávamos. E tem coisas que eu vou explicar, aqui a gente está agora batendo, fazendo uma apresentação, mas, às vezes, tem coisas um pouquinho mais técnicas que se você foi lá olhar a mensagem e voltou, aquilo que você estava fazendo não funciona mais. Então, é bem complicado, né? Então, às vezes, tem coisas que são um pouco meticulosas. Então, principalmente na segunda metade do curso, né? Então, precisa estar bastante focado ali. E mesmo com o vídeo, às vezes, você vai ver que você vai fazer em casa, né? E é muito engraçado, que você fala assim, poxa, mas lá eu fiz junto e foi super bem, agora estou fazendo aqui em casa, e coloca o vídeo, e olha para o vídeo, tem que reparar bem o que foi feito. Quer dizer, um detalhe, né? Os espanhóis têm um ditado muito bom, que eles falam que o diabo mora nos detalhes. O principal, todo mundo enxerga, mas aquele, sabe? Aquela pitada de sal, aquela pitada de pimenta, é nas pitadas que a coisa complica. Tudo bem? E fora que fazer aqui junto com a gente é uma coisa. É que nem o fim de semana. Você vai lá para Boituva, caminho ali para Jundiaí Campinas, tem um monte de escolinha de pular de paraquedas, salto em dupla, né? Aí você vai lá, é legal, né? Uma experiência, né? E aí a pessoa chega no trabalho segunda-feira, pulei de paraquedas. Nossa, você não pulou de paraquedas, foi uma mochila. Você não sabe pular de paraquedas. Quem sai pular muito bem de paraquedas é o instrutor, que levou você, ele sai pular tão bem que é por vocês dois. Então, o que a gente vai fazer aqui, exercícios práticos, vocês vão perceber que às vezes tem isso, né? Quando você faz comigo, é uma coisa. Nossa, funcionou, legal. Você precisa treinar em casa. Treinar, 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 repetir. Até, uma das formas que seria interessante de você ter essas preparações, até quem vai preparar para treinar em casa, né? Hoje e amanhã, a gente ainda não vai usar computador. A gente vai começar a usar computador a partir da semana que vem. Até quem tem notebook e quiser trazer para já sair com tudo configurado do curso, pode trazer nas aulas. Quem, às vezes, tem, mas fala assim, poxa, mas para mim é ruim ficar me deslocando com ele. Bem, como você vai trabalhar durante o dia e vai ficar à noite aqui, eu acho que você não vai ter muito uso. Você pode até deixar ele durante a semana, tipo, traz na segunda, leva embora na sexta. É uma alternativa que você tem se você não quer ficar transportando. Ah, não quero trazer, a escola fornece equipamento também. Então, a gente tem essas vertentes. Quem não trouxer, tem que só tomar bastante atenção de não deixar passar muito tempo, tentar fazer... Chegou a noite, antes de dormir, já tenta fazer aquela configuração no dia seguinte para não esfriar. Porque, normalmente, às vezes, quando a pessoa chega no fim de semana para finalmente sentar na máquina, às vezes, ela não está preparada, né? Enfim, às vezes, é onde a pessoa se complica um pouquinho. Então, tem que observar bem como são feitas as instalações, as configurações e tudo mais. Então, esse é um ponto. Se possível, tenha um segundo monitor. E, às vezes, a pessoa tem um monitor em casa, só que está encostado, não associa, né? É um monitor de um computador antigo. Tudo bem, é só ter uma segunda tela, porque aí você provavelmente tem um notebook, aí você conecta essa segunda monitor, uma televisão, no notebook, aí você tem duas telas. Aí você vai assistir a videoaula nessa tela auxiliar, e você fica com a tela do computador livre para você fazer os exercícios. Aí a sua experiência de atuação vai ser muito bom. Isso vale também para o André, que está fazendo online, né? Se ele tiver a opção de poder conectar um segundo monitor, isso vai facilitar, principalmente, nessas aulas mais técnicas, que a gente vai fazer junto um monte de coisa. Então, aí você tem uma experiência muito legal. Então, eu diria que o segredo para fazer esse tipo de curso em casa é você ter dois monitores. Se você não tem dois monitores, você vai ficar dando stop, alt tab, né? Faz, volta lá, play, assiste um pouquinho, stop, né? Se você tem os dois monitores, você normalmente consegue fazer junto. Então, aumenta a tua produtividade no aprendizado, fica mais divertido, né? Ok? Outra coisa, substrações digitais, que eu brinco também com os alunos, né? Se você ficar distraído, que nem quando estiver com os computadores, ficar entrando um monte de coisa, enfim, né? Você vê que coisa engraçada. Eu falei para vocês dizerem que estão fazendo curso, mas, né, nas redes sociais, mas estou dizendo para vocês não ficarem conectados nas redes sociais, né? É isso mesmo, você tem que saber usar a rede social, não pode ficar dependente dela. Se não, vira a lan house mais cara, né? De todos os tempos, né? Se for fazer assim, né? Tudo bem? Já falamos aqui do toalete, eu falei do ar-condicionado, né? A gente tem aqui na sala uma região que é um pouco menos, mais quente, uma região mais frita. Normalmente, desse lado aqui é um pouco mais frio. Qualquer coisa, a gente está achando que está quente, a gente pode melhorar. Mas isso é bom para resolver, porque normalmente as pessoas, as pessoas que têm frio sentam nos lugares mais frios, né? E o pessoal sente, é aquela briga de escritório que vocês estão bem acostumados. Lembrar que tem um estacionamento que veio no e-mail de vocês, que é o mais próximo da gente, tem um bom valor, que é o RRM, aquele Alameda Santos 700. No nosso caso, a gente vai fazer sempre um intervalo de coffee break quando a gente está com mais ou menos uma hora e quarenta e cinco, duas horas de curso. Então, quando for quinze para as nove, nove horas, a gente faz uma pausa. Vocês não vão almoçar em nenhum lugar aqui, isso aqui é um lembrete para o pessoal de sábado. Ok. Não, nós temos um lanche. Melhor ainda. É, esse aqui é bom, está a poucos metros. A gente faz isso até para ter essa comodidade, né? A gente entende que as pessoas vêm direto e falam aqui. Isso tem alguns princípios para uma pessoa poder aprender. Você tem que, não pode estar nem muito escuro, você não pode estar com calor ou frio, você tem que estar alimentado. Tem uma parte lá da didática que envolve isso, né? Então, faz parte. Legal. Vamos para mais um item. Ainda falando do curso. Aqui no calendário eu tenho que modificar alguma coisa. Então, nossas aulas estão começando hoje, dia 1º de março. E vão até 28 de março. Então, nesse mês. Pode ser que a semana que vem tenha 2 dias sem aula. A gente vai, ainda não é certo, eu vou avisar para vocês amanhã como que ficará, tá bom? Mas, a princípio, não. Só se houver uma necessidade é que tenha uma situação a ser feita. Se acontecer isso, de não termos duas aulas semana que vem, por força maior, em vez de acabarmos dia 28, provavelmente acabaríamos dia 3, porque a gente está tentando não ter aula dia 29, que é a véspera do feriado, que aqui dia 30 é sexta-feira santa. Então, a ideia é, se acontecer alguma coisa de maior, seria termos aula aqui 2 e 3, tá? Claro. Consegue. Você consegue repor na turma seguinte, e você consegue assistir em vídeo. se fosse para repor isso, a gente seria só no dia 20 de abril. Entendi. Dá para fazer dos dois jeitos. Porque como deve ter essa turma, essa outra turma está prevista para começar 2 de abril. Se acontecer da gente não ter duas aulas semana que vem, ela vai provavelmente começar 4 de abril. E aí, quando você tiver voltado de férias, você volta dia 20... Já vai estar voltado. Então, provavelmente lá pelo dia, mais ou menos o mesmo dia, seria ali 28, 29 de abril, estaria de volta ao mesmo assunto. Então, é bem modular, não tem problema. Bem, nosso horário é sempre esse das 19, 22 e 30. Eu acho que todo mundo conseguiu chegar nesse horário, acho que funcionou bem, né? Às vezes, quando a gente tem turmas que conseguem chegar mais cedo, a gente, às vezes, até começa um pouquinho mais cedo. Isso ao longo do tempo, a gente vai observando, se foi muito difícil chegar às 19, continuamos sempre às 19. Nós temos um portal do aluno, acho que vocês receberam um link, né? Acho que alguns, talvez, não dê o tempo, mas vão receber o link. Esse portal do aluno é onde ficam as videoaulas, ficam os exercícios, e ficam outros conteúdos. Também é através desse portal do aluno que você vai fazer as provas do curso. As provas do curso, elas não são mais feitas durante as aulas. Antigamente, elas eram feitas durante as aulas. Éramos até bastante famosos nisso. Mas a gente agora faz as provas fora do curso. Só que a gente pede que você tenha uma disciplina de procurar fazer logo as suas provas. A gente até teve que colocar uma regrinha. Antigamente, a gente... Antigamente, as provas eram feitas em sala de aula e as pessoas não tinham opção. Então, naquele dia, era a prova. Acabou. Depois a gente fez as provas serem feitas fora. Às vezes, as pessoas, elas não faziam as provas. Isso é ruim para elas e é ruim para a escola. Então, o que a gente fez? A gente agora vai dar um prazo para você fazer a prova. Uma vez que a prova está disponível, você vai ter sete dias para fazer a prova, senão você não pode mais fazer a prova. Eu tenho uma janela de tempo para fazer as provas. as provas, elas sempre têm um simulado. Então, tipo, a prova não é uma prova surpresa. Tipo, ah, o que vai perguntar? Como vai ser? Então, a gente não quer esse tipo de estresse. Então, o que a gente quer? Quer que você aprenda. O objetivo nosso é esse. Então, você tem um simulado, você consegue ver como que é o... como que são os tipos de questões, como que é a estrutura da prova. Eu não estou dizendo que vai cair igual no simulado, mas estou dizendo que você tem uma ideia, uma noção básica sobre aquele assunto. E aí você consegue fazer a prova seguinte. a gente, inclusive, a prova, ela só, você tem um recurso novo, a prova, ela só aparece para você se você foi bem no simulado. Então, chegaram em certa nota no simulado, aí você passou e aparece lá, exame. Aí está habilitado para você fazer. Tudo bem? Então, você pode fazer o simulado quantas vezes quiser para treinar. Mesmo que ele dê lá que você tirou, já está liberado, você pode continuar fazendo. Não, vou fazer até tirar 100%, porque aí eu sei que eu vou ir bem. Então, pode fazer isso, tá? Então, você vai encontrar as aulas gravadas, outros conteúdos. A gente também vai construir uma wiki, né? Então, pegar as perguntas e respostas dos alunos, das turmas, e alimentando isso. Às vezes, um aluno, por exemplo, que nem o pessoal, às vezes, no curso, ah, eu vi falar de uma técnica tal. Então, você pode ir lá na wiki, escrever essa técnica que você achou. Isso vai servir para outros alunos também conhecerem. Então, uma wiki, ela funciona como um espaço de compartimento de ideias, de novidades, de assuntos, né? E nós temos os exames. Então, de uma forma geral, a cada semana, a gente vai completando um certo número de conteúdos que já permitem que você faça alguns simulados, que já vão habilitar que você faça algumas provas. Tudo bem? Quem tiver algum problema com isso, dá uma conversada com a gente, a gente pode dar uma flexibilizada maior. Mas, a princípio, eu acho que seria interessante manter nesse horizonte de uma semana, tá? Ah, professor, para mim é meio complicado. Não, não tem problema. O nosso objetivo de ter um prazo é mais para disciplinar a coisa do que qualquer outro motivo, tudo bem? Ah, professor, por que que tem exame? Que droga, né? Por que que tem exame? Enfim, é que nem aquela história da certificação que eu estava falando, a questão de ter uma meta de estudo. Desde pequeno, a gente tem, né? Se a gente está aqui fazendo o curso, se não tem prova, até o nosso nível de atenção é diferente. O que a gente vai ver? Ah, vai ser uma coisa agradável, vai ouvir um monte de coisa. Sabendo que tem prova, o seu nível de absorção ele aumenta, é engraçado. O ser humano é assim, a gente vai ter um exame, então vou ter que prestar atenção mais. Ele ativa a sua percepção, a sua memória. E o objetivo não é, de nenhuma forma, penalizar você. Por exemplo, você vai tirar, você assistindo todas as aulas, você vai ter um certificado no final do curso, esse certificado é o certificado que a empresa quer, que a empresa está mais interessada em ver, não é problema. As provas servem para a gente avaliar se você está aprendendo e avaliar se a escola está conseguindo ensinar. São as duas coisas. E se você não está conseguindo, se você não aprendeu, você pode refazer a aula. A gente sempre tem turmas. Você pode assistir em vídeo, pode fazer online, pode fazer presencial, então o nosso objetivo é que você saia sabendo, saia bem. O sucesso de uma escola depende completamente do sucesso dos seus alunos. Então vocês são o nosso cartão de visita. A gente não pode deixar vocês irem para o mercado e estarem faltando alguma coisa. Provavelmente, principalmente na parte final do curso, vão ter aqui, vão ter outros colegas. Sempre tem. Alguém que precisou refazer. Não tem problema nenhum refazer. Tem pessoas que refizeram e hoje são considerados alguns dos maiores especialistas naquilo que refizeram. Então não tem vergonha. Vergonha é não saber. Você tem oportunidade, você está investindo e você tem a chance de aprender, de refazer. Tem coisas que são um pouco mais difíceis, então não tem problema nenhum. A gente, às vezes, sabendo que tem isso, aprende de primeira também. Às vezes tem uma questão que é a segurança. Quando você sente que você tem uma segurança. Nossa, as aulas são gravadas, eu posso assistir de novo. Se eu tiver dúvida, eu posso marcar um plantão de dúvida? Pode marcar um plantão de dúvida. Se eu não conseguir entender isso, eu posso refazer essa parte do curso? Pode refazer. Isso dá uma segurança para você. Então, isso tudo ajuda a gente a aprender. A gente também tem alguns exercícios no estilo lição de casa. normalmente essas lições de casa a gente sabe que todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Então, normalmente, as entregas são às segundas-feiras. Então, às vezes, ao longo da semana a gente vai tendo algumas liçõezinhas e todas elas formam um pacotinho que são entregues na segunda-feira seguinte. Então, tem algumas coisas para estudar também no fim de semana, para se preparar. Então, no fundo, no fundo, é um programa de estudo, né? Por isso que ele tem um resultado tão bom. Porque a pessoa, ela vem e ela absorve um conhecimento em 20 noites, ela tem algumas tarefas, lições para ela complementar os seus estudos e ela é avaliada, né? Ela mesmo se avalia, ela mesmo é avaliada se ela está absorvendo ou não e se tem alguma dificuldade, não tem problema. A gente tem formas de resolver, de ajudar, tá bom? Se você atingir os resultados, né? Bons resultados no curso, você vai ganhar um segundo certificado que a gente chama de ICCTS, que é uma certificação aqui da casa, uma certificação da interacis, significa interacis competência certificada em teste de software. É uma certificação da escola, mas ela representa que você chegou numa pontuação razoável, né? Nos exames, na soma de todos os exames. Na verdade, assim, não é uma média. Você tem que tirar uma nota mínima em cada um dos exames para ter a certificação. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de frequência. A frequência é 100%. Como assim? Bem, depois de tudo que eu expliquei para vocês, vocês entendem que ela é possível ser 100%. Porque a gente pode repor, a gente pode assistir em vídeo, a gente pode assistir online. Professor, mas e se eu estou fazendo lá em vídeo? Eu posso ter... O sistema realmente não sabe se você assistiu o vídeo inteiro, ele sabe que você clicou lá no vídeo. Então, o que acontece? Quando você faz ela em vídeo, a forma de abonar as faltas é através do exercício do exame. Ó, estamos bem espertos. Então, se você assistir o vídeo, você vai conseguir fazer o exercício e vai conseguir passar no exame. Então, é a partir desse mecanismo que a gente consegue abonar. Então, a pessoa poderia simplesmente não assistir a aula e ter o certificado no final, desde que ela passe por todos os exercícios, todos os exames. Tudo bem? Como que funcionam as notas? Nossas notas, nós trabalhamos com o conceito de 80% de acerto. Nossa, professor, não é muito alto? Se você fosse num hospital, ser tratado por um médico, um cirurgião, você gostaria de estar lá na mesa de cirurgia, esperando a anestesia chegar, e ouvir um comentário e, poxa, essa cirurgia é de que hoje? Ah, blá, 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 blá. Nossa, isso é uma cirurgia rara, né? Nossa, nem fala. Tomei pau na faculdade duas vezes essa matéria, né? Mas que bom. Faz uns quatro anos que eu não faço isso, né? Não. Lembrei que eu tenho um compromisso. Deixa eu sair, né? Então, ninguém quer... Enfim. E a gente que trabalha com teste de software, a gente lida muito com o prejuízo de outras pessoas, que é o que a gente vai conversar bastante. Em alguns tipos de teste, a gente lida também com vidas humanas. Então, a gente trabalha com esse conceito de 80%. A grande maioria dos alunos atinge 80%. O programa tem esse objetivo. O objetivo não é frustrá-los. O objetivo é o contrário, é mostrar que vocês têm muita capacidade e que levar vocês a adquirir o conhecimento suficiente para tirar oito ou mais. Tem muitos alunos que tiram nove, né? Dez é mais difícil. Mas nove, nove e meio é viável. No final do curso, você também pode, é opcional, muitos alunos não fazem isso, enfim, por causa da própria rotina do trabalho, mas principalmente quem não está trabalhando ou quem tem interesse, pode fazer um projeto supervisionado no final. Um projeto supervisionado, ele simula um projeto de teste e agora, na nova plataforma, a gente vai conseguir fazer uma coisa mais bacana, que é você ter todos os passos. então você tem tipo um gabarito, né? Que você vai seguindo planejamento, elaboração, e você vai sair no final com o projeto executado, montado. Então, principalmente para quem está indo buscar a primeira experiência em teste, é uma maneira legal de ter uma experiência prática. Você vai lá fazer uma entrevista, aí vão falar, mas, estou olhando aqui, mas você nunca trabalhou em testes? Não, eu estou querendo entrar na área, fiz um treinamento, e eu tenho uma experiência num projeto que eu realizei. Eu tenho um projeto, aí você tem lá script de automação, caso de teste, plano de teste, você tem alguma coisa para mostrar que você fez? E a gente faz sempre um projeto de teste em cima de um site real. Então, é uma coisa realista, não é uma coisa fake, é real. Tudo bem? Então, falar um pouquinho sobre todas essas coisas. O que vocês acharam? Tem surpresa aqui? Tem gente que não sabia? Tudo bem? Não se assustem, vamos sair do final muito bem. Senão, não é o final, né? Ok. legal, vamos mostrar uma coisa para vocês. Eu comecei a aula até um pouquinho antes da aula falando que o mercado de trabalho mudou muito do que era para os seus pais e avós para o que é hoje. às vezes, dependendo onde você trabalha, onde você já estudou, do seu convívio, seus interesses, o que você vê na internet nos seus tempos livres, com quem você conversa, às vezes a gente não tem uma visão clara da extensão das mudanças do cotidiano. As coisas, elas estão mudando muito e muito rapidamente. Mas muito mesmo. Se você for... Quando você pensa, quando você pensa, quando você, às vezes, vê um filme, se recorda do que era o século XIX, né? Aí você... É a época dos faroestes, né? Ou então a gente lembra daqueles filmes novelas de Dom Pedro, né? Vai lá, né? Aquela coisa das carruagens, né? Estava começando a ter vapor, né? Esse século XX foi um século incrível, não foi? Tudo mudou? A minha mãe, ela tem... 70 e... Vai fazer 75 anos. Quando ela tinha 10 anos, ela é portuguesa, ela chegou na cidade dela à primeira televisão. Ela tinha 10 anos, em 1953. Chegou a primeira TV em preto e branco. E uma família que comprou, né? Ficava numa das praças da cidade, ela colocou a TV que ela acabou de adquirir na janela, que virou o assunto da cidade. Então, todo mundo foi lá ver o que era a televisão. Hoje em dia, você é capaz de tropeçar numa TV em qualquer canto, né? Tem gente que só falta ter a TV no banheiro. Aliás, tem gente que tem TV no banheiro. Ok? Então, mudou muito. O trabalho, ele tem mudado também. Mas quando a gente pensa em automação, a gente pensa muito em automação braçal, né? Então, a gente ouve falar de trator que substitui mil boias frias, né? Coisas... Máquina bruta mesmo. Máquina que faz trabalho mecânico, né? Tudo bem? Só que agora, a tecnologia, ela chegou num tal ponto, a tecnologia, ela não é amiga de quem produz tecnologia também. Então, temos que tomar muito cuidado. A tecnologia, ela é capaz de tirar emprego de qualquer área, inclusive da própria dela. Tudo bem? Vocês têm visitado o McDonald's recentemente? Já viram que agora eles estão tentando, logo, logo, a ideia deles é não ter mais os caixos, a tendência, é tudo, né? Sistema de auto... auto-serviço, o que é comum em banco, né? Aliás, as pessoas querem tudo menos pegar a fila de banco. Em companhia aérea, antigamente, as pessoas iam lá fazer o check-in, entregar uma passagem, mas não, não, tudo, né? As pessoas querem fazer tudo em máquinas, né? De auto-atendimento. Então, existem empregos que estão desaparecendo, né? Atendimento, em geral, está desaparecendo. Poxa, tem um lugar que eu compro algumas coisas aqui para a escola que ele já tem, ó, ele já tem há mais de um ano caixas de auto-serviço que você mesmo paga. Se você está levando até 10 itens, você mesmo paga. Não tem uma pessoa... Ele tem uma câmera em cima, você vai lá, põe o teu cartão, né? Passa as coisas lá, você mesmo passa, você pega a sacolinha, passa, pá, 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 tem a maquininha, totaliza, foi. Então, se eu fosse caixa de banco, caixa de banco, caixa de supermercado, eu estaria um pouco preocupado, vocês não estariam também? É bem preocupante mesmo. Só que não é só eles que estão em risco, muitas outras profissões. Meus filhos, assim, uma coisa que eles sempre chegaram em casa que eles acham engraçado, uma vez eles tiveram que ir comigo, fui até o centro e fui na contabilidade nossa. E ela fica num prédio que ainda tem assessorista. Você imagina as crianças olhando, né? Pai? Mas ele fica lá o dia todo? Fica. E qual que é o problema das pessoas apertarem os botões, né? Pra chegar nos andares? Não, é que o elevador, esse modelo de elevador, ele é mais antigo, então tinha uma coisa... Ah, mas ele não ajustou nada, ele só apertou o botão, fechou lá o negócio, né? Então as crianças já estão espertas, porque elas já nasceram numa outra época, né? Já percebem isso. Onde eu quero chegar com vocês é o seguinte, a Organização Mundial do Trabalho, em 2015, ela emitiu um relatório grande, complicado, em inglês, mas que no final tem um anexo, que é uma tabela, que é o que interessa, né? em que ele estudaram 500 profissões diferentes, que basicamente são todas, assim, daquelas profissões você consegue enxergar todo o panorama do que você pode imaginar de profissões, e qual que é a probabilidade dessas profissões deixarem de existir até 2030? então existem profissões que tem 0,01% de chance de desaparecer, como por exemplo um cirurgião, a chance é 0,01% de desaparecer, então quem está fazendo medicina está ótimo, continue assim, e profissões que tem 99,9% de chance de desaparecer, como por exemplo, o assistente de advogado, aquela pessoa que carregava processo, né, lembra que antigamente tinha isso, né, pegava metrô, não sei se vocês vão lembrar disso, pegava metrô, tinha alguém engravatado carregando um carrinho de bagagem, cheio de documentos de processo, quem pega a linha azul, vai para algum fórum, tinha isso, hoje em dia é tudo digital, e a busca das informações, normalmente esse profissional, ele fazia pesquisa, né, pesquisa, Google, Google, né, acabou, esse aí tem 99,9% de chance de extinção até 2030, então tem várias coisas assim que estão sendo modificadas, ou seja, pela primeira vez na história, o trabalho intelectual está sendo substituído, existe um outro estudo de um professor da Universidade de Jerusalém, se vocês quiserem, depois eu mando os links para vocês lerem tanto esse relatório da OMT, né, se você não tiver paciência de ler o relatório, que é a parte mais curiosa, é olhar lá o índice, ou um anexo no final, que são as 500 profissões, é legal até você compartilhar com seus familiares, essas pessoas, elas simplesmente não percebem que as coisas estão mudando em volta dela, né, é muito normal, a pessoa continua trabalhando, continua ganhando dinheiro, continua pagando as contas, está tudo bem, mas não está nada bem, as coisas estão mudando. Esse outro estudo de um professor de Jerusalém, ele mostra que em 2050, uma grande parte da população, talvez até 70, 80% da população, vão precisar de algum apoio do governo para viver. As pessoas não vão ter emprego, porque simplesmente a tecnologia vai fazer a maior parte do trabalho, só que ao invés daquela visão utópica, sonhadora, de que agora as pessoas terão mais tempo livre para as artes, para a ciência, na verdade, combinando isso com o capitalismo, não dá uma coisa muito legal, porque as pessoas que têm mais tempo, talvez elas sejam até incapazes de produzir arte, de produzir ciência, porque elas não são capazes nem de conseguir um emprego. Bill Gates, o Zuckerberg do Facebook, vários grandes, esses bilionários da tecnologia, Elon Musk, já estão conversando com os governos para propor a criação de uma espécie de bolsa-família, inclusive o Brasil é o case, bolsa-família global. Vocês terem uma ideia do que eles estão antevendo o que vai acontecer, mas esse caso já é 2050, não é agora, mas a gente já, eu diria que você já sente um pouco esses efeitos do que vai acontecer daqui a 10 anos, do que vai acontecer daqui a 40 anos hoje. Se você começar a prestar atenção, essas profissões vão desaparecendo. Inclusive, o termo que se usa para essa população que vai existir em 2050, como é classificada, são chamados de inúteis. São pessoas que vão nascer, crescer e morrer sem ter nenhum tipo de oportunidade, sem ter nenhum tipo de chance. Professor, coisa pessimista, desastrosa. Não, isso eu estou falando para vocês no sentido de a gente entender o momento histórico que a gente está. Quando a gente estudava a Revolução Industrial na escola, era uma coisa relax, né? Ah, o pessoal mudou do campo para a cidade. Lembra disso? Eles não mudaram do campo para a cidade com um sorriso no rosto? Nossa, que maravilha! Aconteceu toda uma série de coisas. A pessoa não tinha mais o que fazer no campo e foi para a cidade. Nós estamos vivendo nesse momento e a gente às vezes não se dá conta disso. Eu vou mostrar para vocês agora um comercial que passou no Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, no intervalo, passou no Jornal da Globo de noite, que é o Jornal das 10 horas, não passava no ar normal não. Passava muito cedo, muito tarde, é um comercial da IBM. Muita gente quando assistiu esse comercial não entendeu muito bem o que eles estavam querendo com aquilo. É um comercial de um minuto, eu vou passar, vai ter alguma parte que vai ser com legenda, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu ver se ele está com um volume legal. Isso. Depois a gente comenta um pouquinho sobre o que vocês vão ver. Gostaria também de ressaltar que isso não é ficção. Isso é uma coisa que está aí no mercado hoje em dia. Isso era um comercial no Brasil há um ano atrás, no mundo já está sendo utilizado há mais de dois, três anos. Vamos lá. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo. Atação, eu também. Ata, na xicão, tomava um rázer e deu. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas as leis. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar leis antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos e diossincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar a vireza na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos ter pensado nos limites do possível. Bem-vindos à era cognitiva. Muito bem. Isso existe. No Japão, há 3 anos atrás, uma seguradora substituiu 32 analistas que analisavam propostas de seguros. de seguros. Sabe quando você vai fazer o seguro do carro, de uma empresa, de algum lugar? Alguém tem que pegar aquela tua proposta e analisar. Na maioria dos países, é como no Brasil, a seguradora tem 72 horas para negar a proposta. Todo mundo pode apresentar uma proposta de seguro. A seguradora vai analisar qual é o seu risco, se você oferece muito risco ou não, e ela pode negar. Ela tem 72 horas. Se a seguradora não negar a sua proposta em 32 horas, ela aceitou você. E aí, o risco é dela agora. Você vai pagar lá o que você tem que pagar e o risco é dela. Então, isso é um processo muito delicado, né? Eu tenho que entender, né? Uma série de fatores. E essas 32 pessoas faziam isso. Elas foram substituídas por esse sistema. A empresa japonesa espera economizar alguma coisa em torno de um milhão de dólares por ano. Conhece, porque são 32 salários a menos, com todos os benefícios, encargos, com espaço físico que ocupam, né? Então, bem complicado. Ah, pessoas, sei lá no Japão. Não. A gente teve, há três turmas atrás, uma aluna que trabalhava numa seguradora e falou que isso aconteceu na seguradora que ela trabalha com 20 pessoas. 20 pessoas foram substituídas exatamente pelo IBM Watson. Tudo bem? E onde eu quero chegar com isso? Nossa, eu fiquei agora com medo, né? Pra ter medo mesmo. Tudo bem? Isso que ele apresenta como era cognitiva é uma grande mudança. É uma grande oportunidade. Tudo, 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 tudo tem cada vez mais tecnologia. Se tudo tem tecnologia, tudo pode dar errado, né? Então, tudo precisa ser muito bem testado. Então, essa nova era que se aproxima de nós, pra quem trabalha com tecnologia, sabendo bem o que estudar, sabendo o que se aperfeiçoar, entendendo bem o caminho e não ficando à parte dessa mudança, não se deixando ficar pro lado, né? Acompanhando a mudança, serão muitas oportunidades. mas, se você se deixar acomodar, se você não treinar, não aprender, não praticar, você vai ser esmagado pelo próprio mercado. Tudo bem? Então, é, realmente, na época dos seus pais e avós, a pessoa aprendia uma profissão, entrava nela, entrava naquela empresa, se aposentava naquela empresa. Hoje em dia não é mais assim. E vai ficar mais tenso. Tudo bem? Já se fala muito que os gerentes, dentro de um horizonte aí de 10 anos, serão softwares. Gerente. Não serão mais pessoas. Quem já jogou videogame, não aparece lá, você tem uma nova missão, só pegar um garoto que ele vai te mostrar. Ele está lá jogando, você, missão completada, próxima missão. Não dá pra fazer, às vezes, o que o gerente faz não é isso. falta tal coisa. Atenção, atenção, a meta não está cumprida. Um software poderia fazer. Um software, vocês viram quanto ele aprende? Logo, logo, ele é capaz de fazer essas coisas. Então, a gente está num processo de evolução. É um perigo pra quem não acompanhar a evolução. Tudo bem? Legal. Então, nós temos que, muitas vezes, rever algumas atitudes e posturas nossas. nesse novo momento da humanidade, estudar é como respirar. Você não consegue mais simplesmente deixar pra lá. E eu não estou falando isso pra vocês fazerem mais cursos. Estou falando isso no sentido que você tem que procurar livros, blogs, a internet. Não pode achar que é só de vez em quando. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, uma pessoa extraordinária faz todo dia o que uma pessoa comum faz só de vez em quando. Pense em qualquer pessoa extraordinária. Um músico, um esportista, um artista, um... o que um cirurgião faz todo dia? Opera. Ele faz várias cirurgias todos os dias. Ele pratica todos os dias. O que um artista faz? Ele pratica todo dia. Um atleta, a gente vê ele correr ali 100 metros, mas a gente não viu quantas madrugadas ele levantou pra correr, pra treinar, pra praticar. Então é assim. Tem uma história legal que diz que um pianista se apresentou, um pianista de grande sucesso, se apresentou numa cidade e uma senhora mandou flores pro camarim dele, foi lá conversar com ele depois do espetáculo, e falou assim, nossa, eu achei fantástico a sua apresentação, eu achei incrível, eu daria a minha vida pra tocar como você. Aí ela respondeu, aí ele respondeu, foi o que eu fiz. Entendem? Pra tocar daquele jeito, ele teve que abrir mão de várias coisas pra chegar naquele nível de perfeição. A gente não precisa abrir mão da nossa vida pessoal, mas a gente tem que abrir alguns espaços, a gente tem que eliminar algumas coisas que não são úteis pra abrir espaço pra seus estudos. A ideia é essa. Hoje em dia, vou dar um exemplo bem simples. Se uma pessoa, às vezes, abrisse, quando a gente chega em casa, a gente consegue se abrir mão de alguma coisa que a gente assiste na televisão ou no computador por meia hora, essa meia hora somada ao longo de um mês, somada ao longo de todo ano, já produziria outro conhecimento pra você. Fizeram uma pesquisa naquela revista Fortune, uma revista americana como se fosse a Exame. Entre as 500 pessoas mais ricas, mais bem sucedidas financeiramente no mundo. E elas não têm muito padrão, é muito interessante. Tem pessoas de todo tipo, tem alta, baixa, magra, gorda, tem todo tipo de pessoa. Tem apenas uma coisa que 89% dessas 500 pessoas mais ricas do mundo têm em comum. Elas dedicam pelo menos meia hora por dia ou mais a aprender uma coisa nova. É a única coisa que elas têm em comum. É interessante, né? Quer dizer que parece que tem alguma coisa por esse lado pra manter esse ativo, né? É bem legal. Outra coisa é que a gente precisa ser protagonista da nossa vida. Muitas vezes a gente se coloca numa situação é como se a gente estivesse assistindo a vida como se fosse um filme, né? É como se você não fosse o personagem principal daquela história. E isso você precisa rever. É uma atitude errada. A vida é sua. A estrela dessa vida, o astro dessa vida é você. Então, se você não se sente no centro das atenções, se você não se sente no centro da ação, tem alguma coisa errada. Você tem que pegar a tua carreira pela mão, pegar a tua vida pessoal pela mão e fazer as coisas acontecendo. E você é o protagonista. Você não é frágil, você não é fraco, você não tem nenhum problema. Você tem que brilhar. Então, quando a pessoa, ela assume o protagonismo na vida dela, quando eu falo assim, a vida é minha, eu vou fazer as coisas do jeito que eu vou pensar no que eu vou fazer. Não é pra ser também, sair correndo, fazendo loucura, mas é pra entender que você é o dono do seu nariz. E se você decidir alguma coisa, você vai conseguir. Esse é um ponto importante que as pessoas esquecem. Às vezes você tem, infelizmente, pra derrubar a gente, derrubar a nossa moral, a nossa autoestima, não falta a gente, não é? É no trabalho, às vezes na família, o vizinho, sempre tem alguém pra puxar a gente um pouquinho pra baixo, fazer a gente se achar um pouco menos, né? Então, às vezes, você tem que se achar um pouco mais, você tem que acreditar em você mesmo. Se você chegar numa entrevista, você estudou tudo que a gente tem aqui pra te ensinar, você chegar numa entrevista e você estiver apagado, se você não acreditar que você vai conseguir fazer, ninguém vai te contratar. Porque o que faz alguém contratar uma pessoa é brilho no olhar. Sabe? Não, a pessoa veio aqui, não, eu quero essa pessoa que trabalhou comigo, você viu? Ela entendia disso, entendia daquilo, sabia responder aquelas coisas, e eu percebia que ela tem paixão por aquilo que faz. É isso que faz as pessoas serem contratadas. A gente, às vezes, se esquece do que, às vezes, a gente, às vezes, não achou ainda o que se apaixonar profissionalmente, a gente, às vezes, também, já gostou daquilo, mas é como uma rotina, né? Como qualquer relação, uma rotina. Poxa, porque teste, deixa eu te dizer, ainda mais se você fizer de um jeito muito rotineiro, teste fica muito chato. Então, o que eu quero fazer pra quem já trabalhou que tá vindo buscar atualização, é você reinventar o teste. Você perceber que teste pode ser uma coisa das mais dinâmicas e interessantes possíveis, e não uma repetição. Tudo bem? Então, é brilhar, ser protagonista. E comunicar o que você sabe, que eu volto a insistir nisso. Peguei até uma frase aqui do velho Chacrinha, que foi o precursor de todos esses apresentadores que dão prêmios e aquelas coisas todas, que ele fala uma frase extraordinária, quem não se comunica, se estrumbica, quem não se comunica se dá mal. E é verdade. Vocês já viram, eu já ouvi muita gente falar assim, não, tem um cara lá na minha empresa que ele só conversa. Conteúdo zero, ele só convence todo mundo de um monte de coisa, mas fazer mesmo, ele não sabe fazer nada. Então, você tá reclamando que você sabe fazer mais que ele, então ele sabe fazer uma coisa que você não sabe fazer, que é se comunicar. Porque se você se comunicasse melhor, provavelmente era você que tinha crescido e não ele. Porque você sabia falar e fazer. A gente tá aqui pra saber você fazer, mas eu não consigo estar nos momentos certos com você pra fazer você falar. Isso fica com você. Você tem que perceber que tem a hora certa, vai aparecer aquela janela, sabe, tipo, é como se fosse uma, que nem o brinquedo do elevador, né, você vai entrar com alguém no elevador e vai ter alguns segundos pra falar alguma coisa. Depois a pessoa sai, o elevador chega, então tem aquela janela. Você sabe disso que eu tô falando, você provavelmente já perdeu janelas. Você já aproveitou janelas e já perdeu a janela. A pessoa tá lá no metrô, né, tem a chance de falar uma coisa e não fala. A pessoa tá numa reunião, tem a chance de dizer uma coisa e não diz. Então a gente tem que saber mais, tá preparado pra, vai surgir a oportunidade, eu vou saber dizer a coisa certa. Legal? vários pontinhos aqui. E, pra não dizer que vocês estão sozinhos nesse processo de, poxa, você tá apresentando pra gente um cenário em que tá tudo se transformando, vários desafios, né, como que eu vou sair do outro lado? Então a gente tem uma, também não ia falar tudo isso, né, se não tivesse uma coisa boa pra contar. Então a gente tem uma coisa legal pra contar pra vocês. A partir de abril, a gente vai lançar, aí no dia 8 de abril, nós vamos lançar um, uma nova modalidade de treinamentos. São cursos em vídeo, né, só que num formato de assinatura. Então como será isso? Serão de 10 a 20 horas de cursos em vídeo sobre assuntos diversos, a maioria deles se relacionados a testes, requisitos, né, e assuntos em volta, né, e durante um ano vocês vão ganhar, né, então de 8 de abril de 2018 até final de abril de 2019, vocês vão ganhar aproximadamente entre 120 e 240 horas de vídeo-aulas. Eu sei até que a gente conversou até um pouquinho no começo, que nem todos vocês, pô, vídeo-aula pra mim é uma coisa meio complicada. Mas essas vídeo-aulas que a gente tá produzindo, elas não são vídeo-aulas longas, então a maioria dos assuntos eles se fecham em 2 horas e meia, então eles vão... São vídeos que variam de 2 a 20 minutos e o assunto se fecha em 2 horas e meia, 3 horas. Então é uma coisa mais modular, né, são visões sobre ferramentas, sobre automação, são técnicas de teste, são coisas mais direcionadas. Então pode ser uma boa oportunidade pra após o curso, o que vocês vão fazer, terem esse tipo de oportunidade. Ou seja, durante o ano, aumentarmos o nosso conhecimento. Por que a gente tá fazendo isso? Porque a gente percebeu, baseado em tudo isso que eu fiquei aqui falando, e falando, e falando, que 70 horas de curso não é mais suficiente. Esse é o ponto. Percebem o problema pra uma escola? Antes, 70 horas é suficiente. Meus amigos, em 2008, um rapaz fez um curso com a gente, preparatório pra CBTS, que é aquela certificação que eu nem tô recomendando mais que as pessoas tirem. Ele fez um curso de 32 horas, 4 sábados. A empresa que ele trabalha, passou por uma... O coordenador dele de teste saiu, a empresa passou por uma reformulação, e ele foi contratado como novo coordenador, porque ele era o único do time que tinha um curso de 32 horas. Nem a certificação ele tinha. Na verdade, ele nem prestou a certificação, ele veio conversar comigo, porque ele chegava, acho que ele ficava virado de balada, ele chegava no sábado, morto. Ele encostava ali no cantinho, tirava o sapato, ficava de meia, e ele não aproveitou bem o curso. No final do curso, ele falou, eu não vou nem prestar a prova, eu tenho material, eu vou tentar estudar de novo um pouquinho, uma outra oportunidade eu presto. encontrei ele, dois anos depois, num evento, terno e gravata, todo bonitão, e ele falou assim, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz o curso, não pelo curso em si, porque o curso... Aí eu falei assim, não pelo curso, porque se não aproveita o lado do curso, não, mas ele me abriu a oportunidade, depois eu corri atrás. Esse ainda foi bom, né? Ele teve a oportunidade de correr atrás. Então, vejam o que um curso fazia há 10 anos. O cara fazia um curso teórico de 32 horas, 10 anos atrás, isso potencializava que ele virasse coordenador gerente. Hoje não potencializa mais. Não é igual. E hoje a gente percebe que 70 horas não são suficientes. Então, eu gostaria muito que nesse um ano que vocês vão ter, depois do curso, que vocês usufruíssem disso. Que vocês assistissem essas aulas, vai ter mais provinhas, né? E a gente vai ter um sistema de emblemas, né? Então, você vai passando na prova, você vai ganhando lá os selinhos, né? Então, fica bem legal. E a gente vai ter um modelo também de, como se fosse um currículo, né? Que aí mostra para cada assunto, então, o currículo também, deixa eu te contar, hoje em dia ele não funciona mais. Porque as empresas pedem tanta coisa, que se você olhar aquele currículo, como que o cara, né? consegue ver o que você sabe. Então, a gente vai desenvolver também uma tela que vai mostrar, tipo, o Cucumber, o que você sabe? Uma nota de 1 a 5, sabe? Em que nível você está em Cucumber? Em que nível você está em Selenium? Selenium com Java? Selenium C Sharp? Então, vai ter um sistema de pontuação para facilitar, identificar qual é o momento que você está, né? O que você tem que desenvolver mais. E a gente vai divulgar todo mês o que seria o perfil ideal, né? Onde que as pessoas teriam que estar, né? Pelo que as vagas estão cobrando, né? Só para a pessoa se situar. Então, bem interessante. É um recurso adicional que a escola oferece, sem custo para vocês. A gente tem que vencer aquele tal de B.M. Watson, né? Senão, ó, tenho medo daquela menina. O que são idiosicrasias, né, gente? Bem complicado. Beleza. Então, a gente falou um pouquinho disso. Ah, falta só mais um tópico aqui, carreira. A gente vai voltar para fazer as apresentações. Uma coisa que, normalmente, quem está procurando uma oportunidade em testes, às vezes, pergunta, é sobre vagas, né? Bem, um site que quem trabalha em tecnologia conhece bem, mas quem não trabalha nunca ouviu falar, é o AP Info. O AP Info é o site mais tradicional de tecnologia. Só tem emprego de tecnologia. Todos os meus empregos eu arrumei por lá. Então, é um portal quentíssimo. Ele tem um visual meio retrô, né? Então, quando a pessoa vai lá, não é aquela coisa, nossa, que moderno, né? Não, ele não é nada moderno. Ele parece que foi desenvolvido há mais de 10 anos, né? Já foi pior. Ele é de lá de 97, se não me engano, mas ele já passou por umas reformulações. Essa não é a cara dele original. Você vai entrar no site mesmo? Vou, vou, porque eu tenho que falar uma coisa para você engraçada. Quando você entra aqui nesse site, que é meio retrozinho, né? Mas aí tem muita vaga. O problema é como achar vagas. Ah, professor, eu sei digitar. Isso, se você escreve teste, e você dá buscar, ele vai mostrar que nos últimos 30 dias tem 101 vagas abertas. Tudo bem? Inclusive, vagas de coordenação. Coordenador de sistemas e testes. Que é automatizador de testes sênior, né? Que quer ferramentas, expensas de 5 anos. Analista de automação de teste. Analista de testes automação. Então, você vê que esse negócio de automação é tudo agora, hein? Analista de teste pleno. Vamos ver se ele fala de alguma ferramenta. Tem aqui no final, ó. Teste complete. Win runner. Load runner, né? Então, bacana. Vaga em inglês. Analista de teste automatizador sênior. Automatizador de teste QA. Analista de automação de teste. Então, não tem mais só a palavra teste. Tem essa tal de automação junto, né? Antigamente não era assim. Eu tenho vários alunos que são ótimos profissionais, mas que nos últimos dois anos, com a crise, perderam o emprego. E aí, quando eles foram voltar para o mercado, eu falaram, não, mas eu lá em testes, faço tudo, sou sênior. Eu sei dizer o que as pessoas têm que fazer. Eu faço tudo com o pé nas costas. Coloco uma venda, eu sei fazer. O problema é que as pessoas não querem mais ser fácil do jeito que você fazia. As pessoas querem automação. O problema é esse. Tudo bem? Não é só isso que eu quero mostrar para vocês. Aliás, deixa eu aproveitar o gancho. Quando a gente fala automação, para quem está ingressando na área, fica uma coisa muito abstrata, né? Como assim automação? Automatizar o quê? Como que é isso? Que bicho é esse, né? Então, eu vou mostrar uma ferramenta muito criticada, uma ferramenta muito mal falada, mas ela é boa para fazer essa demonstração inicial. Uma outra coisa importante, não liguem para o que as pessoas falam. As pessoas falam muitas bobagens. Então, a pessoa fala, ah, a ferramenta tal é ruim, a ferramenta não sei o quê. Nossa, tem muita gente fazendo muita coisa, ganhando muito dinheiro com coisas que as pessoas fazem uns narizes tortos, né? Umas bobagens. Às vezes as pessoas criticam certas ferramentas por interesses comerciais também, né? A pessoa, digamos que ela tem interesse em vender algum serviço, alguma coisa assim, né? Fiz de diferente. Ah, faltou LW. Esse endereço também está mudando. Ó, isso aqui é uma ferramenta, não importa, essa ferramenta, inclusive, vai ser liberada em vídeo, era parte do nosso curso antigamente, não faz mais parte, mas vocês têm as videoaulas, tem um e-book lá de 40 páginas explicando, né? Então, quem quiser conhecer, porque aparece nas vagas ainda, só que a gente tem 70 horas, então não tem mágica, né? Alguma coisa tem que sair para entrar outras coisas, né? Então, essa ferramenta não faz mais parte da grade normal. Agora, olha só. Entrei aqui, vou entrar aqui com o meu usuário. Normal. Normal. Como que eu sei que eu entrei? Está o meu nome aqui em cima e está o perfil, né? Correia de mim. Venho aqui. Mando ele fazer um asset, uma checagem do que está escrito ali. Só checar ser esse texto mesmo. Vou clicar aqui em sair. Pronto, voltou. Ele gravou as minhas ações. E o que eu digitei? Como a última ação não pode ter uma espera, eu só vou editar aqui para tirar um e esperar. A gente vai aprender a fazer isso, não se preocupe, mais para frente. Vou parar de gravar. deixar aqui mais para baixo que a gente possa ver. E agora, olha, sem as mãos. Ele foi lá, executou de novo. Diria que ele foi bem mais rápido que eu. Pode chegar a ser 10 vezes mais rápido que eu. E onde era para ele checar se estava escrito Correia, ele checou, tanto ficou verde escuro, para saber se está certo. Isso é automação. Agora que você... Alguns já sabiam, alguns já tinham visto, já conheciam. Para quem nunca tinha visto, não conhecia, entende por que o empregador, por que o seu empregador, por que aquelas vagas falam disso? Você realmente quer que uma pessoa faça a mão isso? Que cada vez ela faça a mão, e de novo a mão, e de novo a mão? Ou você quer alguma coisa assim? Você quer alguém que crie... Vamos imaginar o seguinte, a gente vai terminar o nosso curso lá na semana da Páscoa, né? Tudo bem? Você testou na segunda, se você testou, você vai encontrar coisas erradas. Isso é uma coisa que você guarda aí no seu coração. Não há como testar sem achar nada errado. Para quem tem dúvida, ah, será que eu vou achar? Depois de uma semana ou duas, você vai perguntar, por que eu não paro de achar? Porque são tantas coisas que você não vai parar de encontrar defeito. E cada vez que você abrir um defeito, encontrar um defeito, você vai abrir um registro, uma anotação, que você encontrou em tal lugar, qual era o comportamento, e o que aquilo estava fazendo. Bem, meus amigos, aquilo que você abre, falando do defeito, um dia aquilo volta. Ó, foi consertado. Aí você tem que testar de novo para ver se o defeito sumiu. Só que além de você testar de novo para ver se o defeito sumiu, que isso é chamado de teste de confirmação, que é para confirmar que o defeito sumiu, também é chamado de reteste. Testar de novo. Você teria que testar tudo de novo, que é o famoso teste de regressão, que é testar tudo de novo. ou bacana. Meus amigos, o problema é o teste de regressão. Você testou segunda, testou terça, testou quarta, testou quinta de manhã. Você já está lá, oito vezes três, vinte e quatro. Vou até exagerar, porque ninguém testa oito horas por dia. Aliás, ninguém trabalha oito horas por dia. Na verdade, trabalha seis, cinco horas, porque tem reunião, tem interrupções. Mas vamos imaginar que você estivesse totalmente, naquela semana, no pique, e você então testou três dias de oito, vinte e quatro, mais amanhã de sexta, mais quatro horas, amanhã de quinta, quatro horas, vinte e oito horas. Aí você está indo almoçar, aliás, melhor ainda, você voltou do almoço, aí seus colegas de time te dão a seguinte notícia. A gente acabou de fechar o último defeito. Já corrigimos tudo. Até os da manhã, até os de manhã. Precisamos agora que você teste tudo novamente. Mas hoje é véspera do feriado. Se você faz à mão, o que é testar tudo novamente? Se você gastou vinte e oito horas para testar manualmente, adivinha quantas horas você precisa para testar manualmente de novo? Mais vinte e oito. Se você gastou vinte e oito, vai gastar mais vinte e oito. Então, aí ele fala para você, então, eu acho que é legal você ficar hoje um pouco até mais tarde, né, já dá, de repente faz mais quatro horas, duas horas, já dá oito. Amanhã você vem mais oito e vem no sábado e no domingo. Ou seja, seu feriado acabou de ir para o espaço, não é isso? Isso pode acontecer, e isso já aconteceu com muita gente. Agora, se você tiver isso, se cada vez que você for fazer um teste, você for gravando e salvando cada um deles com um nome, você teria centenas ou até milhares de scripts como esse gravados de tudo que você fez durante a semana. O que deu errado, você testaria manualmente. Provavelmente, em quatro horas, você retesta tudo que está errado. O problema não é o que está errado. O problema é saber se aquilo que estava errado, quando foi consertado, não quebrou. Porque aí, quando quebra, você tem que testar só o teste de regressão, que é testar tudo de novo, vai descobrir que aquilo que estava errado, onde que está? Onde que quebrou? Você vai testar manualmente quatro horas, de novo. Manualmente não, pelo amor de Deus. Manualmente gravando. Pelo menos gravando. Que nem a gente fez aqui. E todo o resto, você vai colocar o robô para rodar. Isso também é uma coisa reveladora. Você precisa de dois computadores. O profissional de teste não pode ter um computador só. Precisa ter dois computadores, ou uma VM. Precisa ter um acesso à internet, a um ambiente que ele coloca para rodar, que não é a máquina dele. Esse é um outro ponto importante hoje em dia. Que às vezes o empregador, a empresa, não está muito com isso. Porque quando o robô trabalha, eu não posso pegar o mouse e nem o teclado. Porque senão atrapalha ele. Precisa ter duas máquinas, ou duas instâncias, ou uma coisa assim. Naquela tarde de quinta-feira, véspera de feriado, você testaria em quatro horas tudo o que foi corrigido. Você regravaria, você testando em quatro horas tudo o que foi corrigido. e o robô retestaria todo o resto. O que já tinha passado. Aí quando desce umas cinco da tarde, você ia chamar o time e falar, pessoal, é o seguinte, eu já retestei tudo. Nossa, é? É. E tem várias coisas que vocês marcaram que tinham corrigido, mas infelizmente não estão corrigidas. E mais. Não, como assim mais? Tem várias coisas que estavam funcionando, e agora por causa dos consertos, pararam de funcionar. Eu acho que vocês vão ter que ficar um pouquinho hoje. Talvez tenham que vir trabalhar amanhã. E não precisam me ligar, porque eu já deixei aqui tudo pronto, então aqui tem uma playlist. É só você apertar aqui, depois que tiver terminado aqui, play all, né? Que aí já retesta tudo de novo. Olha que maravilha. Partiu o feriado. Percebeu? Então, é esse novo testador que as empresas querem. Elas não querem só um testador que vai lá, conhece do negócio, conhece do produto, e vai lá e testa. Isso elas esperam mesmo. Que você conheça do negócio, conheça do produto. Só que elas querem agora que você conheça do negócio, conheça do produto, conheça tecnologia, e saiba automatizar. Enfim, se você fosse um produto cosmético, você seria um shampoo, condicionador anti-caspa. É isso que as empresas querem agora. Querem que faça tudo. E esse profissional, ele é valorizado, ele está ganhando bem financeiramente, e ele não é encontrado, não tem gente suficiente para fazer isso. Uma pessoa que trabalha com um manual, ela normalmente começa a trabalhar ganhando R$ 1.500, R$ 1.800, depois ela, como pleno, vai ganhar uns R$ 2.500, como sênior, talvez chegue a ganhar R$ 13.500, R$ 4.500. Em algumas empresas, ela até consegue ganhar mais. Um pleno de automação ganha R$ 5.500. Pleno. Ou seja, um pleno de automação ganha mais que um sênior de negócio. A gente teve um caso, nessa história agora da crise, que era uma moça, que ela era coordenadora de testes manuais numa multinacional. Um dia, a diretoria chamou ela para conversar. Queriam implantar automação na empresa. Poxa, legal. Ela tinha acabado de contratar uns cursos aqui. Inclusive, eu contratei uns cursos, parece que estava adivinhando, eu contratei uns cursos, vou começar a aprender sobre isso. Então, esse é o que a gente queria conversar com você. A gente não enxerga você tomando a frente desse processo de automação. Você já está aqui há vários anos, se fosse uma coisa que você quisesse fazer, você já teria feito. Olha aqui, que bofetada, que balde de água fria. Nossa, mas e como vai ser feito? Bem, então, a gente vai dispensar você. Ela achou que a conversa estava indo num rumo de que ela ia implantar o processo de automação, na verdade, ela estava sendo dispensada. Já tinham contratado uma pessoa com experiência de automação, ela ligou aqui para conversar, estava bem arrasada, a gente conversou bastante tempo por telefone. e eu falei para ela, olha, tem males que vêm para bem. Você já está com os cursos, olha que bom, você já está com os cursos todos pagos, você já está tudo certinho. Faz os cursos, antes você não tinha, você reclamava com a melhor coordenadora que não tinha horário, não tinha tempo, agora você tem tempo. É só você mergulhar de cabeça nisso, outras coisas boas vão aparecer. Ela estudou e demorou um pouquinho para aparecer a oportunidade, estava até se desesperando um pouco. Quando apareceu a oportunidade, apareceram duas, a vida não é assim? A vida é cheia dessas coisas, apareceram duas. Uma para ser coordenadora de testes numa empresa nacional, onde ela tiraria de letra, era aquilo que ela estava acostumada a fazer, e outra para ser automatizadora, analista de teste automação júnior numa multinacional. Por causa desse lance de automação manual e de ser nacional e internacional, a diferença de salário, no vamos ver, no faz-me rir, era mil reais. Olha como é interessante, júnior versus líder por mil reais de diferença, porque são coisas bem diferentes. Aí ela ficou numa dúvida cruel, pegava o de líder, que era uma coisa que ela sabia fazer, ou pegava o desafio de uma coisa que estava começando, que ela já tinha dificuldade, ela estava aprendendo no São Flores, automação. Aí eu falei para ela uma coisa, olha, se você aceitar esse papel de líder depois do que te aconteceu, toda vez que você vê uma pessoa estranha entrando por uma porta, você vai ficar com, vai sentir um frio na barriga, concorda? Ela sempre vai achar que quem vai chegar é um consultor, uma pessoa que vai querer colocar automação lá, enfim, ela sempre vai estar com um pouco de receio. porque você tem um perfil de liderança, você é um ótimo profissional, você tem a oportunidade agora de fazer uma coisa diferente, que é trabalhar com automação, se você pegar isso, é uma questão de tempo para você crescer novamente. Hoje, ela ainda não é líder, mas ela já é plena. Ela já ganha mais do que ela ganharia se ela tivesse ficado lá, como líder. A gente às vezes tem que se desafiar, a gente às vezes tem que acreditar em nós mesmos, tem que se reinventar. O que eu digo para você é, se você trabalha com testes manuais hoje, você pode se aposentar fazendo testes manuais, é só você não sair da empresa que você está e a sua empresa não passar por nenhuma reformulação, ou nessa reformulação eles acharem que é válido ter alguém fazendo um teste manual. Aí você vai passar a sua vida inteira fazendo aquilo. Agora, se houver uma reestruturação, por qualquer motivo, a pessoa pode entrar em cheque, então tem que ficar muito atento. Tudo bem? Ok. Acharam? Vocês viram que eu não fiz nada, né? Concorda? Só coloquei lá para gravar e fazer. Então, o começo da automação é fácil. Tem algumas coisas que são bem difíceis, mas o começo é fácil. A gente vai aprender a fazer dos dois jeitos, do jeito por gravação e do jeito que é mais difícil que é por programação. Algumas pessoas têm um pouco de alergia a código, às vezes passaram por algum trauma na escola, na faculdade, em algum trabalho, tem um pouco de alergia. Muita gente que escolheu trabalhar com testes é porque não encara muito bem o desenvolvimento em si, né? Mas vão perceber que a gente vai fazer isso com calma, com tranquilidade. É um curso de programação, é um curso de programação, é um curso de automação para testadores. Quando uma empresa contrata esse curso para dar para uma equipe de programadores, a gente dá outro curso. Eles fazem esse começo igual vocês, fazem as técnicas, mas na hora que a gente vai fazer a parte da ferramenta, a gente faz outro curso, separa quem é de teste e quem é de programação. Porque se uma pessoa de programação, um programador mesmo, ele assistir o curso que eu vou dar para vocês, ele se joga para a sala, tem que mandar colocar grade. Porque ele vai achar que ele vai estranhar o ritmo. Tudo bem? Como ele já sabe programar, nossa, uma coisa que eu vou ficar aqui, uma aula, eu só precisava falar isso, isso e aquilo. Ele tinha feito. Tudo bem? Só que se eu fizer isso, isso e aquilo com vocês, vocês vão sair daqui com um trauma. Que não vão querer nunca mais mexer em alguma coisa de código. Então vocês vão perceber que a gente vai fazer devagar, num ritmo que seja legal, para você olhar aquilo e aquilo não ser grego. Sabe? Você olhar e falar assim, não, eu entendo o que cada coisa é, qual é a ordem que fica, qual é a posição e o que significa. De maneira que quando você bate o olho em alguma outra coisa, que nem foi você que fez, aquilo faz sentido. Então muitas vezes a gente tem medo de código, ou ainda não tem medo quando o olho é estranho, vamos dizer assim, porque a gente não consegue saber onde, é como se fosse um monstro, a gente não sabe onde é a cabeça, onde é o pé, onde é o olho, aquilo lá, tudo nada a gente entende. Mas se a gente começa a olhar, a gente vê só que é um bicho feio. Depois de um tempo, vira até um bicho simpático. E eu te diria uma coisa, depois que você trabalhar com automação de teste, e um dia se você voltar, virar a ser líder, gerente, um dia você vai ter saudade disso, porque você vai falar assim, era tão simples. Porque a programação, ela é só zero e um. Deu certo, deu errado. E gerenciar pessoas é mais complicado. Muito mais complicado do que isso. Tudo bem? Legal. Vamos descartar. Isso que eu fiz, a gente vai fazer em uma aula futura também. Então, mostramos a PINFO, falamos do que é automação. Ah, tem mais um negocinho super rápido. Espera aí que a gente já vai lanchar. Infelizmente, a nossa área tem um problema de nomenclatura. Então, se você procurar por teste, você acha 101 vagas. Se você procurar por QA, é outro termo que as pessoas se referem à profissão, você vai achar mais 22 vagas. Pode até ter vaga aqui, que também tinha na lista de teste QA, alguma coisa assim, pode ter. Mas veja que são outras vagas. Também tem outras vagas. E não é só porque A, não. Você tem que procurar também por qualidade. Às vezes tem isso. Tem gente que coloca vaga por qualidade. E vai achar mais 12. E às vezes a pessoa coloca por homologação. Baixa mais. Às vezes, em vez de colocar teste com E, às vezes eu até tento teste com sem E. Porque o cara, às vezes, tem testador, tester. Às vezes coloca o teste até sem E. Vê que vai dar... Deu as mesmas, né? Nesse caso, deu as mesmas. Mas às vezes faz a diferença. O cara resolve colocar teste engineer. E aí com teste com E não aparece a vaga. Essas vagas que as pessoas não veem são as melhores vagas. porque só tem menos candidatos que é difícil de achar, né? Ela foi mal anunciada cá entre nós. Ela está mal anunciada, mas ela existe. Então, quando vocês forem procurar uma vaga de teste, não procurem só por teste. Procurem por teste porque há teste sem E, que há qualidade, homologação. Incrível que tem gente que coloca homologação. Aqui tem. é teste. Espero que não tenha. De vez em quando tem. Certificação. Também seria teste. Acho que não vai ter, se Deus quiser. Não, não teve. Que bom. Então, você tem que procurar por umas quatro, cinco palavras-chave para achar. Em todos os sites que você fizer pesquisa, você tem que fazer esse ritual. Ajuda um pouquinho que o Google, não sei se vocês sabem, tem a Cato, tem a vagas.com, todas essas empresas já tem analistas de teste que também estudaram com a gente. E tem o Google, ele lançou faz pouco tempo uma ferramenta chamada Google Jobs. Já experimentaram o Google Jobs? É no próprio buscador. Você vem e procura pela palavra emprego, né? Tem que fazer uma busca pela palavra emprego e, por exemplo, analista de teste. Deixa eu ver se ele... Aqui tem esses anúncios, né? Ó, aí aparece aqui embaixo uma região, né? Em que, como se fosse... Que ele faz isso também com viagens, né? Com passagens aéreas, né? Então, agora ele tem um aplicativo dentro da própria busca, né? Para você encontrar vagas, né? Então, tem várias vagas de várias empresas, né? E ele busca em vários sites. Então, ele olha no vagas, ele já busca em vários sites de vagas também. Nem todos estão participando, que é lógico, né? Tem muita... Isso aqui acaba com um negócio de muitas organizações também, né? Que ganham com aquilo, né? Mas é uma maneira prática de buscar já em vários lugares. Então, você pode buscar emprego, analista de teste, emprego, automatizador de teste e assim por diante. Então, bacana. Alguns até mostram o salário. Você coloca uma bandeirinha aqui para ver depois. E tem uma coisa legal... Deixa eu ver se ele vai fazer... É, estava um pouquinho... Deixa eu ver. Pelo menos outras 100 vagas já aparecem. É, ó. Tem umas visualizações bem legais. Entra na ferramenta de busca e ele, ó. Ele traz até avaliação, né? Que às vezes a empresa ela já é avaliada em algum site, como o Love Mondays, Infojobs. Ela pode também ser avaliada e avaliada naquele outro site... Glassdoor. É um site mais... Quando é vaga no estrangeiro. Que ele mostra com... O que os funcionários acham da empresa, feedback, é bem legal. Vocês conhecem o Love Mondays? Se não conhecem, depois entrem. Sempre que você for procurar uma empresa, entra no Love Mondays, aí você consegue ter uma ideia de salário. Sabe aquela pergunta horrível que as pessoas fazem? Qual é a sua pretensão salarial? Essa é uma pergunta... Por quê? Você não sabe quanto vai pagar para a pessoa? Ele sabe quanto... Por que pergunta isso? A empresa já tem uma visão de salário. Se você colocar muito mais, a empresa não te chama, porque ela acha que você não vai ficar satisfeito com a vaga. Se você colocar muito menos, ela também acha que você... Peraí. Não tem a qualificação. Então é uma perguntinha capciosa, né? Então esse site, como o Love Mondays, ele pode te ajudar. Você entra em lovemondays.com.br, coloca lá o nome da empresa e ele te diz. Os funcionários da empresa, de forma anônima, colocam lá, anônimo para nós, né? Mas ele tem que se identificar para a Love Mondays. Ele coloca o salário dele, o que ele faz lá, o que ele acha da empresa. Então você consegue ter uma visão do clima organizacional, do que as pessoas veem como pontos fortes e fracos. Vai ver que não tem empresa perfeita também. É bem legal para isso, né? Porque as pessoas, disseram, nossa, né? Aqui é ruim, lá é muito melhor, né? Você vai lá ver, você descobre, opa, tem algumas coisas aqui que lá também tem alguns problemas. Isso é normal. Tudo bem? E aqui ele já traz para você essas avaliações, é bem bacana. Não existe só emprego de teste no Brasil. Você tem empregos em outros países. O maior site de vagas do mundo chama Monster.com. Infelizmente, ele só tem nos países desenvolvidos. Então não tem vaga para o Brasil, mas tem Europa, Estados Unidos, Ásia. Aqui na América do Sul, ele não trabalha. Mas se você quiser ir para outro país também. Outro site que eu gosto muito de mostrar para os alunos, é como se fosse a PINFO nos Estados Unidos. se chama DICE.com. E aqui no DICE.com, você pode procurar por uma palavra-chave ou por um cargo. Vou colocar, por exemplo, teste, porque não, né? E você escolhe aqui a função. Vou até filtrar. Vou colocar aqui teste engineer, né? Lá fora é mais comum essa denominação teste engineer do que teste analyst. Então, aqui no Brasil é o contrário. as pessoas falam mais que são analistas, né? Isso tem a ver com aquela história do CREA, tá? As pessoas não podem se denominar engenheiros. Lá fora pode, né? Mas então o pessoal é mais. Ó, ele não deixa eu procurar nos Estados Unidos inteiros. A PINFO mostra todo mundo, né? Aqui eu tenho que escolher... Onde está o X aqui? Você tem que escolher uma região metropolitana, uma cidade. Ó, teste engineer, Nova York. Ó, 2.675 posições. Você entende o que eu estou querendo te mostrar? Se você morasse numa cidade pequenininha do interior, teria muitos empregos de teste? Provavelmente não. Para ter teste, tem que ter risco. Alguém tem que estar perdendo dinheiro. Alguém tem que ter muita chance de perder dinheiro, senão não tem teste. Tudo bem? Aí você estudou o teste, fez nossas videoaulas, fez online, arrumou um emprego, mudou para São Paulo. Beleza. Aí aqui tem uma... muita oportunidade. Naquele negócio da PINFO, para você ter uma ideia, para você que quer saber se você está no lugar certo, ó. Ele mostra. das 102 vagas, 93 são no estado de São Paulo. Se a gente pegar as cidades, São Paulo, Barueri, né, Alphaville, né, Jundiaí, São Caetano do Sul, ó, São Bernardo do Campo, tá tudo aqui por perto, né? Beleza? Então, a maioria das vagas, adivinha onde está? Se você pegar aqui, São Paulo, e for mais ou menos uns 20 quilômetros para os lados, você pegou 89, 90% ou mais de tudo que é teste feito. Dá quanto? De vagas abertas no último mês? 102? Parece que São Paulo é uma cidade pequena, parece que o Brasil é uma cidade pequena para teste. Não é? Tem muito, muito teste lá fora. Muito mais que aqui. o mercado lá fora é imenso. E, normalmente, o pessoal que começa a trabalhar lá fora começa com 4 mil dólares, 3 mil dólares, 4 mil dólares. Talvez quem tem essa disponibilidade, que está naquele momento que... Maravilha. Inglês, né, para comunicação, eu sugiro para quem está meio enferrujadinho, antes de você gastar dinheiro com o curso de inglês, baixa um programinha chamado ABBA, que tem nas lojinhas, é gratuito. American British English, gratuito. Ele tem lá 144 lições, bem bacanas, de graça, que você vai falar assim, não, não pode ser de graça isso, não, é de graça. Depois, se você gostar das aulas, ele te oferece lá, lógico, que você pague para ter outras aulas. Tem aula particular, um a um, mas é bem bacana para começar. Aí a pessoa, às vezes, quando volta para fazer um curso de inglês mais formal, aí ela já está num... Já economizou aí uns dois semestres, três semestres de estudo. Porque não tem jeito, gente. Em inglês, você tem que estudar, fazer lição de casa. Se você não fizer lição de casa, não ver vídeos, não ver livros, não estudar gramática, não adianta o professor lá que não vai resolver. Tudo bem? Então, eu queria mostrar esse horizonte para vocês, que existem muitas oportunidades. Assim como a gente brincou da cidade pequena, a gente acabou de ver que o Brasil é pequeno. Quantos Brasis cabem em Nova York? Uns 25? 25 Brasis em Nova York. Isso que eu procurei só teste de engenharia. Se eu procurar as outras oportunidades, líder, analista, estou percebendo? É um outro... Estou mostrando para vocês um... Primeiro eu falei uma coisa bem ruim, não dei uma mensagem bem ruim, agora estou dando uma mensagem muito positiva. O mundo está mudando, mas olha as oportunidades. muitas oportunidades. Tudo bem? Tem mais uma coisa que eu quero te falar, antes da gente tomar café. Falo muito, né? Calma que as outras aulas... É que essa aula é uma aula de abertura, eu preciso falar um monte de coisas. Depois a gente vai fazer as coisas na ferramenta, vai ser divertido. Hoje é para dar um susto e mostrar algumas coisas legais. dentro de tudo isso que eu falei, eu falei de um certo grau de incerteza, não falei? Daquela parte negativa. Não falei muito de incerteza sobre o futuro? Profissões que vão desaparecer e aparecer. Como é que eu posso dizer para vocês que isso que a gente está falando não vai desaparecer? Como que eu posso garantir para você que você está iniciando hoje um curso de testes e que daqui a pouco o teste vai deixar de existir? Não posso. Não posso garantir. Ninguém pode. Ninguém pode garantir que a profissão que a pessoa tem hoje não vai desaparecer no futuro. Mas o que eu posso te dar é ferramentas para perceber antes que isso vai acontecer. Se eu consigo te dar uns dois, três anos de dianteira, pelo menos um ano de dianteira, para você saber que aquela profissão não vai existir mais ou que aquela profissão vai passar por um processo complicado, já não seria uma vantagem? Boa, né? Uma boa vantagem. Você acha que o assessorista gostaria de saber com antecedência que não vai precisar mais de ninguém no elevador? Não é verdade? Um advogado que não vai precisar mais daquele tipo de serviço? Como que a gente faz isso? Bem, tem uma vantagem de você continuar no Brasil e de você morar no Brasil. Sabe qual é a vantagem? Aqui tudo acontece em delay em relação aos Estados Unidos. Então, se a profissão de teste ela deixar de existir, ela vai deixar de existir primeiro lá do que aqui. Então, se você acompanhar esse site da S.com uma vez a cada seis meses você entra aqui, faz lá uma pesquisa que a gente fez, Nova York, teste de engenharia. Aí você dá uma olhadinha, ó, deu 2.875. Às vezes tem hora que a gente faz uma consulta aqui, dá 1.800, às vezes dá 1.200, mas nunca dá menos de 1.000. Se algum momento você entrar aqui e dá menos de 1.000, você liga aqui para a escola. Eu acho que antes disso a escola vai ter ligado para você. Tudo bem? Então, a gente tem essa preocupação de acompanhar o que sai nas vagas, quais são as ferramentas, quais são as tendências e a gente tem essa preocupação de que aquilo que a gente está ensinando é importante para você. A gente enxerga isso como alguma coisa que afeta a sua carreira, afeta a sua família, então a gente vai monitorar isso para você. Tudo bem? Mas eu quero que você perceba que dá para a gente descobrir que vai dar um problema antes. Tudo bem? Tem algumas coisas que você vai fazer no curso? Eu sei que muita gente quando vem fazer o curso confia muito no que a escola vai ensinar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a escola ela não... Ela é... Como eu falei, no início de carreira eu entrei mais para uma área de ciências, né? Então, tem coisas que não saem da gente. Então, a gente sempre tem uma pegada, uma avaliação um pouco diferente. Eu acredito muito em ferramentas, acredito muito em tecnologia para resolver as coisas. E o Google, ele é fantástico. Vocês já ouviram falar em Google Trends? Quando você estiver falando fazendo o curso aqui com a gente, às vezes... Ah, isso aqui não interessa. Isso aqui é o que está na mídia. A maior parte das coisas são completamente inúteis que aparecem nessa primeira página. É o que as pessoas estão mais buscando, mais tweetando. Então, vai ter o desastre da vez, vai ter o jogo do dia, vai ter umas bobagens, né? Enfim, o famoso ópio do povo. Mas se você procurar por outras coisas, também, essa ferramenta mostra para você o que as pessoas estão procurando, procurando no Google, desde que o Google existe. E se as pessoas procuram muito uma coisa, é porque aquilo é muito importante. Porque aquilo está em alta. Se as pessoas procuram menos uma coisa, é porque aquilo está em queda. Então, a gente aqui vai aprender Selenium com Java. É o grande fecho do curso, é o grande final, é o que a maioria das pessoas querem fazer, querem aprender. É a estrela do curso. E, às vezes, quando você for falar com um colega, alguém vai dizer assim, não, Java, Selenium com Java, não. Você devia aprender Selenium com Hub. É isso que vocês vão ouvir. As pessoas vão te dizer isso. Selenium com Hub. Beleza. Vamos lá. A gente aqui na Eteracis ensina Selenium com Java. Tudo bem? Termo de pesquisa. E eu posso comparar com Selenium com C Sharp. Aliás, vocês não sabem, mas vocês também ganharam esse curso em vídeo. O Selenium com Java é melhor do que Selenium. Ah, isso aqui é 12 meses. Vamos ver mais. Pô, a gente é de graça, né? Cinco anos, tá bom, né? Ó, o interesse por Selenium em Java e em C Sharp vem crescendo com mais destaque para o Java do que para o C Sharp. Beleza. Que tal agora, então, Selenium com Hub? Entendeu por que a gente ensina Selenium com Java? Então, não é nada baseado em chute. É isso que eu quero dizer. Não é aquela conversa de corredor que alguém fala não, você devia aprender Selenium com Hub. Mostra para o teu amigo isso aqui. Que ele vai entender por que a gente ensina aqui Selenium com Java. porque é o que é mais pedido no mundo inteiro, é o que é mais pesquisado, é o que é mais procurado. Então, as pessoas precisam usar mais dados, né? A pessoa não fala de Big Data, né? É isso. Ó, que tal usar o Google, os dados de PC do Google para saber qual é a ferramenta certa para aprender? É bem legal. Se a gente fosse ensinar alguma outra coisa, um dia a gente vai ensinar, a gente já está observando, a gente ensinaria isso aqui. Selenium com Python. Um dia vai chegar. Antes que essa linha verde encoste no azul, existirá o curso de Selenium com Python. Tudo bem? O que eu estou mostrando para vocês é que a gente vai trabalhar com testes, mas testes não é simplesmente sentar na frente de uma tela de computador e ver se eu digito dois e três e dá cinco. é antever as coisas. E existem muitas ferramentas, inclusive gratuitas, disponíveis hoje em dia, que a gente consegue antever o futuro. O futuro é nítido. A gente pode perceber, você não percebe aqui, que um dia Python vai superar o Java? Existe uma tendência de que, ó, ele está vindo, né? Em algum momento aqui, aliás, em algum momento não, se a gente for olhar, a gente vai ver exatamente quando ele superou o C Sharp e quando ele vai superar em algum momento aqui o Java. Então, essa é que é a ideia. A gente não pode arriscar as coisas com chutes, a gente tem que tomar decisões bem embasadas, tá bom? Pessoal, já falei bastante para vocês, ainda não falei nada sobre o que é teste, né? Mas falei sobre vagas, falei como prever o futuro, se a sua profissão é uma profissão correta. Usando essas ferramentas, você consegue descobrir, olhar lá no DICE as vagas, manter o olho na PINFO, nessas ferramentas, você consegue saber se você está na profissão certa, essa profissão vai ter algum solavanco e estudar continuamente, que tem a ver até com isso que a gente ofereceu para vocês, de você ter um ano de aulas em vídeo para complementar. Esteja sempre disponível para ajudar. Então, toda vez que a gente ajuda um colega que está com uma dúvida, que está com uma dificuldade, é uma coisa muito positiva. A gente aprende mais ensinando, a gente aprende sempre ajudando. Cuidado com abusos, tem gente muito folgada também. Então, você pode querer ajudar, mas as pessoas abusam da sua boa vontade. Às vezes, tem gente que faz você trabalhar por ele também. Então, cuidado com isso. E não dá para agradar todo mundo. Sempre alguém vai dizer que você não ajudou. Se preocupe bastante que essa pessoa que diz que você não ajudou não seja seu chefe. Então, a primeira pessoa que você tem que ajudar, parece uma coisa tão besta de falar, mas a primeira pessoa que a gente tem que ter certeza que a gente está ajudando, que não tem nenhuma ressalva sobre nossa capacidade de resolver as coisas rapidamente, é o nosso chefe. Estou falando isso porque às vezes a pessoa chega para trabalhar, ela recebeu uma tarefa ontem do chefe. Terminou o dia, o chefe chamou na mesa, falou assim, olha, vai acontecer isso, tem que fazer tal coisa. A pessoa foi lá, começou a dar um gás lá no final do dia. Foi para casa, já voltou pensando em como ela vai fazer. Aí chegou lá, um colega pediu uma ajuda. Ela foi lá ajudar o colega. Aí quando ela estava terminando, voltou, outro pediu ajuda. Aí tocou o telefone, foi e-mail, foi não sei o que. O que aconteceu no final do dia? Ela não fez aquilo que ela queria fazer durante o dia. Ela ajudou um monte de gente, mas ela não se ajudou. Muita gente faz isso. E aí a pessoa não entende porque ela não é promovida, porque a outra pessoa passou na frente dela. Quando um colega pede ajuda sua, você tem uma tarefa que teu chefe passou, você fala assim, olha, eu queria te ajudar, mas isso que você está me pedindo não é uma coisa rápida. Preciso sentar lá com você e fazer junto. Não consigo te explicar. Se eu conseguir te explicar, já te dizia que é rapidinho. Mas eu vou precisar lá te ajudar mesmo. O Fernando não me pediu uma coisa? O Fernando é o chefe lá, pediu uma coisa? Assim que eu terminar, acho que eu vou terminar no meio da tarde, assim, eu já consigo te ajudar. Não, mas isso aqui não sei o quê. Ó, você quer fazer uma coisa? Vamos fazer invertido. Você me ajuda a terminar o que eu tenho para fazer para o Fernando, aí talvez a gente consiga terminar até a hora do almoço, aí de tarde a gente pega junto lá e faz. Sabe o que você vai descobrir muitas vezes de quem queria tua ajuda quando você pede ajuda ao contrário? Adivinha. Ah, não posso parar para ajudar você agora. É, nem eu. Tudo bem? Então, tenha foco no... Se você tem um chefe, ele é a pessoa que tem que achar que você tem a melhor capacidade da empresa. Tudo bem? A gente às vezes se esquece disso. A gente às vezes não vai com a cara do chefe, enfim, acontece mil coisas, né? Mas não esquece. Pô, eu vou muito com a cara dos meus coleguinhas e não vou com a cara do chefe. É, mas é o chefe que influencia mais fortemente a tua carreira. Tudo bem? Fechamos isso. Vamos voltar para fazer as apresentações de vocês e explicar mais alguns. Só falta mais... Ah, não. Já terminamos tudo. Que bom. Então, agora a gente vai entrar no assunto mesmo em si. Alguma dúvida antes do intervalo? Alguma colocação? André, está tranquilo? Quando quiser falar alguma coisa... A gente vai para 15 minutos... Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? A gente vai para 15 minutos, 21h10, voltamos 21h25, tudo bem? Até já. para o lanche. Obrigado. 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 Eu ainda peguei uma Apple, eu vi muitas transformações na bolsa, quando eu entrei em 2000, tinha garçom, era chique o negócio, então, você estava trabalhando na baia, aí vinha um carrinho, né, para o mercado, né, a gente era, eu era terceiro, então, era um pouco mais complicado, o cara vinha lá perguntar, se ele não sei o que, tinha um pessoal que era, que era, tipo, da casa, funcionário mesmo, já era funcionário já há muito tempo, o cara sabia até o que a pessoa tomava, vinha lá, deixava um café e tal, com mais ou sei o que, com leite, né, o professor não precisava dizer nada, muito chique, aí, lógico que eles foram substituídos por lágrimas, né, Então, eu tinha um trabalho feito por pessoas, com o passar do tempo virou, a tia do café virou uma máquina, né, que é isso que aconteceu. Então, todas as nossas áreas, né, elas passam por isso hoje em dia, né, de substituição. O que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, o grande mantra é, automatize ou seja automatizado. Quando você inicia um processo de automação, se você pensar naquele exemplo que eu dei da nossa ex-aluna... André, tá aí? Esquentou muito? André? André tá chegando. Naquele exemplo que eu tava falando do nosso colega lá, que era líder, que teve que se reinventar, né, perceba que, talvez, se ela, antes da diretoria ter tido essa conversa, ela tivesse resolvido introduzir automação na área dela, talvez ela tivesse se mantido, né, não foi um pouco isso que eles falaram também? De que a gente não enxerga você, porque você já estava aqui e nunca tentou, nunca sugeriu, né, Então, a gente às vezes acha que é melhor não mexer, às vezes não, é melhor você mexer mesmo, né, fazer aquilo acontecer e fazer parte. Quando você toma a frente, toma a iniciativa, você faz parte do que ser reativo e esperar, né, esperar aquilo acontecer. Tome a frente, automatize ou seja automatizado. Tudo bem? Então, vamos continuar. Acho que faltam três minutos, acho que por isso que dois minutinhos, é. Todo mundo recebeu acesso? Acho que falta só, talvez vocês duas não, né, sei se chegou a receber, não, né, amanhã de manhã a gente já providencia. Acho que vocês duas não receberam. Mas é bem simples, vocês vão entrar no site, já vão aparecer as aulas lá, tem alguns conteúdos a mais, né, como o TestLink, Mants, que faziam parte do curso até algum tempo atrás. A gente tem, por exemplo, o Selenium com C Sharp, né, a gente vai fazer em Java, mas a gente também tem com C Sharp. O C Sharp é interessante você ter, é o mesmo curso. Então, o que a gente vai fazer em Java, você vai ver que vai estar lá sendo feito em C Sharp. Às vezes é interessante ter essa possibilidade de olhar, porque vamos imaginar que surge um trabalho, né, e você tem que fazer na outra linguagem. Então, é uma maneira, ah, deixa eu ver como que é, se muda muito, se é parecido, é bem parecido. Algumas pessoas vão achar mais fácil uma das linguagens. Às vezes não é só linguagem, tem a própria ferramenta que você usa, né. O Visual Studio, como toda ferramenta da Microsoft, ele tem uma boa usabilidade, né. Ele meio que abraça a pessoa, ah, tu vai fazer uma coisa, ele ajuda a fazer, né. E quando você fala do mundo Java, já é um mundo meio, um pouco mais durão, né. Ele não se preocupa muito em te ajudar, né. É que nem a gente vai ver no JMeter, a gente vai ter algumas aulas de JMeter, né. E o JMeter é uma ferramenta também em Java, que ele nunca vai te perguntar, vai te dar uma mensagem, sabe. Você tem certeza disso? Ou isso que você está fazendo não faz sentido? Sabe alguma coisa que a gente está usando um programa normal? Ele simplesmente, você mandou fazer, ele vai fazer. Se aquilo vai dar certo, vai dar errado. Se ele não vai fazer, ele também tem isso, ele te engana. Se você mandar ele fazer uma coisa que ele não é capaz de fazer, ele não dá nenhum sinal de que não está fazendo. Ele só não faz, né. Então, você tem que conhecer bem a ferramenta. Então, tem ferramentas que são mais duras, um pouco mais, assim, elas têm problema de comunicação, elas não são bem resolvidas, elas não se comunicam bem, né, com quem está usando. Elas esperam muito que a pessoa saiba usar. Se você não sabe usar a ferramenta, também não é ela que vai te ajudar muito. Qual é a diferença que você precisa ter em Java? Não, todos os cursos, quando a gente for começar, vai começar do zero. Então, a gente supõe que a pessoa nunca programou, ou pelo contrário, que é menos que o zero, que a pessoa programou e tem bloqueio. Que ela programou e ela tem um pouco de receio, ela já pensou se aquilo era para ela, esse tipo de raciocínio. Então, e temos sido muito bem sucedidos em pegar pessoas com grandes dificuldades e conseguindo que elas terminem sabendo fazer os exercícios, a automação. Para o que a gente, para trabalhar como automatizador, você não precisa ter um conhecimento da linguagem de programação muito mais extenso. Ao longo do tempo, você vai sentir necessidade de aprender alguns comandos a mais da própria linguagem, mas não necessariamente, ah, eu preciso fazer um curso de Java. O curso de Java não vai te ajudar em nada a automatizar em Java. Pelo menos o curso tradicional, uma Global Code, uma K-Elon, aquilo não tem nada, aliás, não é que não tem nada a ver. Ajuda, mas não resolve o que a gente vai ver aqui. É uma outra lógica, são outros pontos importantes. Então, não se preocupem que dá para pegar. A única coisa que eu falo é o seguinte, é assim, 80, 90% dos alunos conseguem pegar na primeira vez que fazem. E é por isso que a gente tem o convite que a pessoa, ah, não conseguiu, pode fazer uma segunda vez. Ah, professor, se eu não entender nada, nada do curso, posso fazer o curso inteiro de novo? Pode fazer o curso inteiro de novo. Tudo bem? É cobrado alguma coisa a mais? É cobrada só uma coisa a mais. É cobrado 8 reais por noite. Então, se você fosse refazer o curso inteiro de novo, você pagaria 160 reais. Então, não é nada demais. Beleza? Então, vamos lá. Acho que o André já se juntou a nós. Antes da gente prosseguir com a aula em si, a gente vai fazer aqui uma apresentação. E nessa apresentação, a gente vai usar essa ideia, esse conceito aqui de mapa mental. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de mapa mental, talvez outros não. Já ouviram, mais ou menos? Não, sim, não. O mapa mental, ele foi criado por um inglês, chamado Tony Buzan. Ah, faltou aqui. Mágico. O mapa mental foi criado pelo inglês Tony Buzan. Lá nos anos 70, ele... O Tony Buzan, ele era um... Bem simpático, né? O Tony Buzan, ele foi uma criança muito inteligente. Ele ganhou muitos daqueles prêmios de soletração. Sabe o que a gente tem aqui no Brasil, soletrando? E quando ele foi pra faculdade, ele quis estudar. Deve ser uma coisa bem engraçada, porque ele tinha facilidade de memorização, ele tinha facilidade de estudar, de aprender. E ele reparou que as pessoas não tinham. Então, se imagina uma pessoa muito inteligente, com muita facilidade de aprendizado, como deve ser estranho o mundo? Também, né? Porque, tipo, ele explica uma coisa, né? Aí daqui a pouco a pessoa não lembra daquilo que ele falou, né? Ele vive num mundo estranho, né? Que ela diz assim, nossa, mas como assim, né? E justamente ele começou a pesquisar como o que as pessoas anotavam, né? Ele começou a perceber que as pessoas comuns, elas fazem listas, tipo lista de mercado, né? E ele começou a pegar anotações de grandes gêneros da humanidade, principalmente o Leonardo da Vinci, e percebeu que eles desenhavam uma espécie de... como se o cérebro gostasse de ver um neurônio, né? Então, o mapa mental, ele parece uma teia, mas lembra muito como se fosse um neurônio. Parece que o cérebro humano gosta de se enxergar, meio narcisista, né? Então, ele gosta de um desenho assim. Então, ele fez pesquisas com tomógrafos, com eletroencefalograma, com pessoas aprendendo, ou tentando relembrar enquanto faziam esses exames, né? E aí percebeu, que quando você usava só texto, você usava só um lado do cérebro. Quando você usava imagens e cores, você usava o outro lado do cérebro. E quando você usava texto, imagem e cores, você enxergava, você usava os dois lados. Então, a sua capacidade de aprendizado, de memorização, de entendimento, de localização era mais rápido. Isso virou até um documentário na BBC, né? Que é um canal britânico, deve ter no YouTube, hoje em dia tem tudo, né? Deve até ser capaz de achar esses vídeos dele. E ele abriu uma empresa, né? Hoje ele é um consultor, viaja o mundo inteiro, né? Então, ele basicamente vive dessa descoberta, dessa criação dele, que é o Mind Mapping. Ele também tem um software, né? E ele tem também, ele é palestrante no mundo inteiro, e ele tem também treinamentos que ele oferece e tudo mais. E... Aqui no Brasil... Deixa eu voltar lá no Google. A primeira pessoa que trouxe isso para o Brasil foi a Liz Kimura. Uma empresa aqui na Liberdade, chamada LNK. Aqui está a Liz. Ela foi a pioneira nisso no Brasil. Ela que foi fazer um intercâmbio no Japão, lá conheceu o mapa mental, depois foi até a Inglaterra, fez curso com o próprio Tony, e trouxe até o Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer curso com ela, uma pessoa extraordinária, assim, empolgante, né? Muito empolgante como ela trabalha com essa técnica. E a gente vai... Essa técnica é muito usada no mundo inteiro. mesmo quem não conheceu, quem conhece... Só uma brincadeira aqui com vocês. Se eu procurar por mapa mental... Opa! Eu vou achar 11 milhões e meio de retornos. Tudo bem? E quando eu estou escrevendo aqui, uma coisa que aparece engraçada é que aparece mapa mental... Vou dar um espacinho. Muita coisa de direito, né? Está vendo? Direito. Direito penal, administrativo, constitucional, isso aí tem a ver com a Alice. Quando ela foi fazer intercâmbio, o pai dela queria que ela estudasse direito. E ela não gostou muito de direito. Ela conseguiu convencer o pai a parar o direito e fazer intercâmbio. Pai japonês, muito severo, né? Então, ir para o Japão, bom. Então, vá para o Japão. Aí voltou do Japão. Aí ela voltou com essa ideia de mapa mental, entendeu? Ela foi lá, fez os cursos, né? Pai, eu me descobri, achei que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero ensinar as pessoas a usar mapas mentais, a se organizar em mapas mentais. Ah, muito bom. Terminar direito. Aí, para ela terminar o direito, né? Já que o pai deixava que ela não terminasse, ela começou a fazer mapas mentais. O que os colegas achavam que era mapa mental? Cola. Que é tipo um resumo, né? Cola. Ah, Liz, está colando. Não, isso aqui é mapa mental, sei, né? E isso pegou tanto que até hoje o pessoal usa. Aí você vai ver que tem um concurso público. Existem livros do direito, capítulos de livros de direito, todos transformam em mapas mentais. Em resumos, né? Então, é bem interessante. Então, é engraçado que é por isso que acontece. 11 milhões de e-mails. Aí, se eu procurar, ó, em inglês, Mind Map. 24 milhões e 100 mil. Entende por que o inglês é importante? Tem muito mais conteúdo sobre qualquer coisa em inglês do que em português. E tem coisas que só tem em inglês. Se você quiser ler o Best Seller Mundial em Testes, que é o livro Agile Testing da Lisa Crispin e Janet Gregory, só tem em inglês. Tem um colega nosso, que foi aluno delas num evento, numa palestra, que se ofereceu para traduzir, né? Eles até chegaram a conversar com a editora, mas a editora não teve interesse. Porque não tem volume. Teste é uma área muito boa de trabalhar, mas é uma área de especialização, uma área de nicho. Então, você tem dificuldade para qualquer tipo de produto assim, ligado a esse tipo de segmento. não tem um volume de interessados em adquirir. Por exemplo, esse livro que eu vou mostrar para vocês, ele é o Best Seller Mundial, Best Seller Mundial, Best Seller Nacional. Esse é o livro que mais vende sobre testes no Brasil. Base de conhecimento de software. É um livro que tem uma visão até já um pouco antiga de testes, não é uma visão mais moderna. Tem uma base estrutural, serve para ter uma boa, não sei, uma primeira cartilha, um primeiro livro para alguém ler. Não é o teste mais atual, mas dá uma conceitização geral. Quanto vocês acham que vende esse livro? Livro mais vendido no Brasil. Livro de teste mais vendido em língua portuguesa. Quantos exemplares você acha que vende por ano? 500. 500 exemplares. Imagina a editora, né? Que o livro delas vende não sei quantos milhões no mundo em inglês, se vai ter interesse em lançar um livro para ter 500, ou mesmo que seja 1.000, 5.000, não compensa a editora. Bem complicado. Bem, e tem coisas que só tem em inglês, por exemplo, inglês ou holandês ou alemão. Às vezes as pessoas perguntam, um livro que eu recomendo, né? Esse está até bem surrado, para vocês verem que é um livro de guerra, de consulta de guerra, né? É esse livro aqui, The Map Next, For Result Driving Testing. é um livro muito interessante. Às vezes é também referenciado como livro holandês, na literatura. Ah, o livro holandês. Esse livro aqui, a primeira vez que ele foi criado foi lá em 95, passou já por três revisões. É um livro muito bom, muito completo. Ele fala de um processo inteiro de testes, escreve, como ele deve ser conduzido. É quase um livro de receitas. Então, por exemplo, tudo é ilustrado, tudo tem... é totalmente ilustrado, tudo tem exemplos, né? É um livro bem completo. Tem gente que reclama justamente disso, que ele... tem gente que fala que ele engessa, porque ele diz exatamente como fazer. Mas eu acho que, para quem está começando, é muito interessante que justamente ele te dá os passos, né? Não fala assim, ó, faça tal coisa. Não. Como é que eu faço tal coisa? Como é tal técnica? Como usa a ferramenta? Por isso que ele é grossão, ele é bem completo mesmo. E só tem inglês, alemão e holandês. Então, como está o alemão, né? Então, acho que é melhor em inglês. Vamos lá. Tudo bem? O que eu quero que vocês façam agora no caderno, e para isso a gente vai se organizar em duplas, apenas o André, por uma questão como nós estamos em ímpar, eu acho que vai ser mais fácil fazer dessa forma. Então, eu peço desculpas para o André, que não temos um outro colega para fazer o par com ele, mas vai dar super sossegado. Os demais colegas que estão aqui, né, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mapa mental de apresentação. Ah, mas eu vou me apresentar? Não, 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 não. O André vai se apresentar, o André vai fazer um mapa dele, ali se apresentando. Mas nós vamos fazer um mapa mental do colega. Nós vamos apresentar o colega. Um dos grandes problemas de quem trabalha em tecnologia, em geral, mas principalmente de quem trabalha em desenvolvimento, em teste, em requisitos, é que a pessoa, que nem eu, vocês viram, estou falando aqui já há horas, né, as pessoas falam muito, mas elas não são boas ouvintes. Já ouviram aquela frase? Deus deu dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, deu uma boca só. Então, normalmente a gente trabalha em tecnologia, a gente meio lembra muito o jornalista. O jornalista sabe de tudo, né? Uma hora ele está escrevendo sobre economia, daqui a pouco ele está falando sobre artes, daqui a pouco ele está falando sobre esportes, daqui a pouco ele está falando sobre cachorros, ele escreve um desenvoltura sobre qualquer assunto. O pessoal de tecnologia, às vezes, vai conversar com o cliente e ele diz para o cliente como que ele quer o sistema. Como que eu vou construir isso para você, eu entendo o que você quer, como que você quer que o programa seja, eu entendo como eu vou testar para você, muito ruim isso. A gente tem que ouvir as pessoas. Ninguém sabe melhor como aquele produto tem que ser do que a pessoa que já o utiliza ou vai utilizar. A gente já conhece a nossa visão, a gente já se conhece, a gente não conhece o outro, a gente tem que ouvir o outro. Tudo bem? Vou contar uma garfa para vocês. Quando eu era líder de projetos na Bolsa, uma vez eu fui incumbido de fazer um sistema que todo mundo subestima. Na verdade, eu não tinha construído o zero, já existia, eu tinha que fazer uma repaginada nele. Era um sistema para uma biblioteca. Todo mundo que fez escola técnica, todo mundo fez faculdade, pós-graduação, quando vão dar um exemplo do que fazer na faculdade e na pós-graduação, adivinha qual é o exemplo de sistema? Antigamente eram locadoras, hoje em dia é biblioteca, livraria, que é uma coisa que a gente acha o que na faculdade que é simples. Então, eu estou lá, assumi o trabalho, o sistema tinha muitos problemas e a biblioteca lá tem uma particularidade, ela tem 21 acervos. Tem desde obras de arte, não tem só livros, tem vários tipos que eles chamam de suporte, tem vários tipos de suporte, tem vários tipos de formatos. Beleza. Estava muito ruim a ferramenta, muito ruim mesmo, sabe assim, campos de pesquisa, com 10, 15 campos, só procura pelos três primeiros, só testaram os três primeiros, entendeu? Os outros não buscam nada, dão uns paus absurdos. E a empresa começou a pensar assim, em vez de a gente construir do zero, por que a gente não chama de uma empresa, alguma empresa, escolhe uma dessas ferramentas para utilizar? porque, né, vamos comprar uma ferramenta pronta de biblioteca. Aí, se olha assim, nossa, mas onde a gente vai achar uma empresa, aquelas ideias, uma empresa que vive de fazer sistema de bibliotecas? Aí, para o meu assombro, existem muitas. Existem até algumas, aí nós trouxemos até uma, que é a líder mundial em sistema de bibliotecas. Nossa, presente em mais de 120 países? Uau! Aí eles vão lá apresentar o sistema de biblioteca? E, para mim, a surpresa, como que a gente imagina que o sistema de biblioteca seja? Abra uns formulários, né? Formulário de cadastro de livro, né? Beleza? Formulário de cadastro de livro? Você pensou isso também, não pensou? Eu pensei. Eu pensei. Ele abriu uma tela parecendo o Visual Studio. Vamos tentar simplificar. um bloco de notas meio fortinho, sabe? Um, tipo, um Google Drive, sabe? Abriu lá, com várias folhinhas, né? Aí você abriu uma folhinha nova, escrevia ela com tag, sabe tag que nem HTML? Autor, né? Sinal de menor, autor em inglês, fecha o sinal de menor, coloca o nome da pessoa. Aliás, antes disso, tinha assim, ISBN, que é o código, né? Do livro. Então, abria a tag ISBN, colocava um número, e fechava a tag ISBN, dava enter. Se o livro já foi cadastrado em alguma biblioteca do mundo que usa o mesmo sistema, eles usam um sistema que usa a biblioteca do Congresso americano como base. Então, se alguém já cadastrou aquele livro, colocou o ISBN, deu enter, sabe o que acontece? Ele traz a ficha. Ali, na forma de, como fosse um XML, como fosse um HTML, como fosse uma linguagem de dados, de linguagem de programação. Se você quer colocar em português, você vai lá onde está o campo language, troca do inglês para PT-BR, e aí você traduz a ficha. Quando você der enter, ele vai salvar essa ficha lá no Congresso americano, que é o servidor dele, e qualquer pessoa que for criar uma nova ficha que quiser em português, não precisa digitar mais nada. Só colocar o ISBN, depois mudar a linguagem para o português, automaticamente a ficha vai para os dados que você traduziu. Tudo bem? Ele mostrou tudo isso. Aí eu levanto, estava no auditório, no auditório vazio, só estava gente da, pessoal da biblioteca, bibliotecária, eu que estava representando a área de tecnologia, aí levantei a mão. É, achei muito bacana a ferramenta, esse negócio do sincronismo, muito legal. Mas essa interface com linguagem XML, como se fosse uma anotação de XML, a linguagem chama Mark, nunca vou esquecer. Chama Mark, M-A-R-K. Você não acha isso muito complicado para o pessoal da biblioteca utilizar? Porque, pô, ele tem que saber quais são as tags, tem que colocar as tags em uma certa ordem, preencher, não é? O que vocês estão achando? É complicado, né? Aí a Giovanni, que era uma das bibliotecárias, ela deu uma cutucadinha aqui em mim. Zé, eu aprendi isso na faculdade. Meu mundo caiu. Porque até então, eu achava que nos quatro anos de faculdade de biblioteconomia, a pessoa aprendia a ordem alfabética crescente e decrescente. A gente não é preconceituoso? Eu nunca ia imaginar. Foi um dos maiores, assim, gafes da minha vida profissional. Eu falava assim, onde que eu me enfio agora? Mas, enfim, foi isso que ele explicou, né? Que, não, não, o pessoal de biblioteconomia, todos eles sabem fazer isso, uma coisa normal, natural. É mais rápido do que preencher um formulário. Eu falava assim, de verdade, mas se eles sabem fazer, é mais rápido. Então, vejam como a gente, todo mundo que tinha construído o sistema antes de mim, o sistema já existia um ano e meio antes, e eu mesmo iria construir o sistema de uma outra forma, porque não conhecia, mas eu julgava. Olha que coisa complicada. Quem nunca, né? Quem nunca julgou, né? Então, esse é um grande problema. Então, a gente precisa ser um bom ouvinte. A gente precisa ouvir o próximo, entender, né, quem ele é, como funciona. Então, para isso, a gente vai fazer isso na sala. Os dois rapazes aqui no fundo, eles não podem fazer esse exercício juntos, porque eles são irmãos, né? Então, aí a coisa é mais complicada, né? Mas, vou pedir só para sentarem com uma das moças, né? Ninguém mais se conhecia antes do curso. E como vocês vão fazer esse mapinha? É bem simples. Vocês vão ter... Eu vou dar sete minutos, né? Sete, oito minutos para vocês se apresentarem, depois vão inverter, então, vão entrevistar um, depois, ao contrário. E aqui você vai colocar o seu nome, no centro. Vai ter nome e sobrenome, né? Bem simples. Depois a gente vai fazendo a ferramenta, hoje é só para a gente brincar. E aqui, vocês vão colocar onde... O que a pessoa estudou, ou estuda, né? Colocar seus estudos. Onde a pessoa... O que a pessoa faz, o que ela trabalha, ou trabalhou. Trabalhos. E a gente também não é de aço, tem as coisas que a gente gosta de fazer, você vai colocar os hobbies. São esses três pontos aí que a gente tem fazendo esse mapeamento. Então, conhecer um pouco onde a pessoa estudou, onde ela trabalhou, e quais são os seus hobbies. Em seguida, em seguida, nós vamos, depois que terminar esse processo, vai demorar uns 15, 15, 20 minutos, você vai apresentar o seu colega. Tudo bem? Você vai apresentar o colega, em vez de você se apresentar. Só preciso... Um de vocês pode vir para cá, pode ser? E você senta lá com ele, por favor. Que aí já fechou. Tudo bem? André, você está aí, André? Tudo bem? Sim, estou sim. Tranquilo. Tranquilo? Você vai montar o seu, mas é basicamente o mesmo processo. Tudo bem? Tá joia, pode deixar. Você pode fazer até uma coisa meio diferente. Se você não quiser fazer o seu, como eu sei que você está em casa, você pode entrevistar alguém da sua família, até a sua esposa, e apresentar ela, em vez de apresentar você. Você pode também treinar dessa forma, tá bom? Como você achar melhor. Ou você mesmo, tá? Tá bom. Então, podem começar a conversar. Fiquem à vontade. Tchau. 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 Obrigada. 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 É uma dificuldade escrever hoje em dia. Mas e as crianças que nem escrevem, escrevem mais? Porque agora, tipo, nas escolas é quase tudo apostila, né? O pessoal quase não escreve. Eu tenho que falar, 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 eu tenho que falar. Mas sabia que agora tem programa para ver se você copiou ou colou do Google? As escolas têm um programa que elas rodam nos trabalhos para saber se você copiou ou colou. E tem muito trabalho hoje em dia de escola que é em vídeo. Meus filhos vivem gravando vídeos, tipo, é, pelo menos ele é um apresentador, né? Porque ele tem que pegar as informações e produzir um vídeo com aquilo. Toda hora é alguma coisa assim. A escola está se adaptando, né? Se realmente, se for pedir o trabalho, tem um monte de coisa pronta, né? Eu tenho que falar. Obrigada. Obrigada. Já estão invertidos, já estão no segundo, né? Então vamos lá. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Está bom essa conversa de vocês. Senha, fazer uma engenharia social, né? O pessoal está terminando, acho que já terminou também. Mas é interessante, né, prestar atenção no outro, né? A gente às vezes até se pega em conversas, que a pessoa só quer, ela quer falar, mas ela não está interessada muito no que o outro tem a dizer. Então, né, eu já vi muita conversa assim, como é esse pessoal que as pessoas têm, em que o outro está esperando uma brecha para falar alguma coisa, ela tem uma coisa a dizer sobre aquilo, então ela, já acabou, agora eu vou falar, né? Então, esse exercício é legal para a gente exercitar um pouquinho, se conhecer um pouquinho também, aprender a mapear o que o outro fala, às vezes é difícil de notar, as pessoas falam rápido, né? E às vezes você vai perdendo alguma informação, então também faz parte. Vamos lá, pessoal, terminaram também? Vou começar pelo André, vamos pegar o André. Oi, André. Opa, pode falar, José. Tudo jóia. Vamos começar com você? Você não tem um webcam, né? Não tenho, não, não está funcionando. Ah, tudo bem, uma pena. Mas uma coisa legal para a gente também, às vezes, ver você. Mas pode se apresentar, o pessoal está te ouvindo. Pessoal, eles agora socializaram, vai ser difícil eles voltarem. Espera aí. Aqui, olá. Pronto, André, pode falar. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é André Dias. Eu sou formado em Ciência da Computação. Tenho algumas certificações aí, Oracle. Tenho OCA, OCP. Tenho certificação Oracle HAC. Certificação Oracle BI. Eu trabalho com administração de dados. Então, eu sou especialista em modelagem e arquitetura de dados. Arquiteturas Big Data. E hoje, eu trabalho numa empresa que ela é americana. O nome da empresa é Idera. É uma empresa que fornece ferramentas para administração, gerenciamento de banco de dados, né? E, recentemente, essa empresa adquiriu outras duas empresas aí que trabalham com automação de testes. É uma empresa, não sei se vocês conhecem, é uma empresa chamada Hanorex. Sim, sim, bacana. Onde tem o Hanorex Studio aí, que é uma ferramenta de automação. E, então, esse novo produto aí do portfólio da empresa acabou caindo no meu colo aí. Então, por isso que é o meu interesse aí em conhecer essa área. O que mais? Meus hobbies é corrida. Gosto de fazer academia também, faço musculação. Gosto de andar de bicicleta. E é isso, basicamente, é mais ou menos isso. Bacana. O Hanorex, ele é uma ótima ferramenta. E, embora ele tenha esse nome de remédio, né? É, exatamente. Ele tem o nome de remédio, mas é uma ótima ferramenta de automação, né? Ela, inclusive, ganhou muito mercado complementando os produtos da Microsoft, que a Microsoft tem aquele CodeGuy, que tem várias limitações, né? Então, ele se encaixou sempre muito bem, né? E até vai ter várias coisas que a gente vai mexer aqui, por exemplo, como o próprio Selenium, que ele tem apoio da Hanorex. Acho que, não sei qual é o nível de apoio que eles oferecem, mas aparece até lá nos sponsors, né? Então, é bacana, bacana. Eu acho que é uma boa oportunidade, né? E esse é o seu primeiro contato com o teste, assim, com a disciplina de teste? Sim, é o meu primeiro contato, assim, José. Ah, legal. Sempre atuei nessa área de arquitetura de dados, aí eu estou meio fora aí da... E... ...da água aí com o teste. Ó, o pessoal está perguntando se você vai ter que implementar a ferramenta aqui no Brasil, ou se você... Sim, exatamente isso. É isso mesmo? Exatamente isso. Ser consultor técnico do Hanorex Studio no Brasil. Então, toda a parte de implementação, enfim, tudo suporte técnico, é... É, a gente... Eu acho que vai ser uma boa base para você em relação ao mercado de testes, até as outras ferramentas. A gente vai ver aqui várias ferramentas são open source, né? Então, eu acho que vai ser interessante até para você fazer uma análise comparada, né? Porque você vai ver que no mercado brasileiro, você tem algumas marcas bem consolidadas, né? Que normalmente são associadas com ferramentas até caras, que é o caso aí das ferramentas da Borland, HP, IBM, Microsoft, né? Sim. E você vai ter esse tipo de competidor, né? Onde você for colocar o seu produto. E você vai ter, do outro lado, a briga com o open source, que é famoso por não custar nada, né? Sim, com certeza. Então, você tem que justamente conseguir fazer... Mostrar onde o produto, né? Onde o Hanorex acrescenta valor sobre o que seria o gratuito e onde ele consegue oferecer uma competitividade com o produto pago. Acho que é bem uma estratégia. E aqui você vai conseguir conhecer bem alguns desses produtos suíntes open sources. Então, acho que para essa complementação, essa pesquisa é interessante. E seja muito bem-vindo ao treinamento. Espero que seja frutífilo para você. Com certeza. Acho que vai ser bem interessante, sim. E a gente já teve no passado pessoas que trabalhavam para HP e para Microsoft em pré-venda técnica, né? Aquele pessoal que justamente faz a consultoria de apoio, né? Para conseguir fazer o convencimento do cliente em relação à ferramenta. E eles também fizeram esse curso com um intuito um pouco parecido com o que você está comentando. Então, acho que foi bacana para eles. Acho que vai ser bacana para você também. Ah, com certeza, José. Ó, a Ítalo estava em uma pergunta. Pode falar, Ítalo. Você está perguntando se Hadoop ainda está em alta no mercado de Big Data? Tá, tá sim. Com certeza, ainda é uma das principais frentes aí. Tem várias ferramentas para teste disso também, de Big Data, né? Bem interessante. Também uma frente de teste. Porque é um tipo de solução que está crescendo bastante. Então, demanda ferramentas específicas e abordagens específicas também. Se não, você pode até, que é uma coisa que a gente vai comentar, você pode tomar uma conclusão errada, né? É, com certeza. Bacana, seja muito bem-vindo. Bem, vamos agora ver com os colegas. Aqui eu vou fazer só uma mudança da captação. Só um minutinho. Vou mudar aqui para outro formato. E agora vamos inverter, né? Opa, ó, vocês na TV agora. Por essa eu não esperava. Eu não estava preparado para isso. Não é mesmo? O pessoal já vai arrumar o cabelo aqui, né? Mas vamos lá. Muito bem. Pode fazer a apresentação do colega. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma outra mudança. Só um instantinho. Cheio de surpresas, professor. Demais isso, hein? Se eu soubesse, tinha me preparado psicologicamente. É, só um minutinho. Nossa, peraí que eu vou tirar ele para o lado. Só um instantinho. Senão ele não vai ouvir vocês direito. Eita. Não, não é isso, José. Não, não quero desenhar nada. Eita, nossa. E agora? Apagar. É, esc. Já sei. Não. Só um minutinho. Porque essa aqui também é nova para mim. Aqui, vou mudar o microfone. Microfone, vou jogar para a própria câmera. Microfone, acho que esse aqui é isso. Olá, olá. Ele vai pegar todo mundo. Senão vai ficar com o áudio do meu e o headset aqui, ele filtra ainda por cima. Aí vai ser um horror. Então, peraí. E vai sair dos quadradinhos. Prontinho. Veja se você está ouvindo bem, André. Tudo bem? Ok, o áudio? Sim, está tranquilo, José. Então, vamos colocar aqui para gravar. Ah, agora sim. Não se preocupe que ninguém mais vai ver isso além de vocês, tá? Não se preocupe. Não se preocupe, né? Que é aquela preocupação que rola, né? Vamos lá. Esse aqui é um problema. O Fabrício, ele estudou na remota de ciência da população. Trabalhou durante cinco anos, a partir da área de testes, fazendo testes de automóveis. E a última empresa que trabalhou foi na engenharia em Brasil. E o Fabrício, o Fabrício, o Fabrício, o Fabrício, a academia, os fundos relacionados à ciência e a ciência. Legal. Muito bom, muito bom. Agora você apresenta a sua colega. Ela é a Priscila Palmeira. Ela é formada na Unib e formada em ciência da computação. Atualmente, ela trabalha numa empresa de Carecom chamada ClearTech. Ela, lá, tem o cargo de analista de teste. E é uma empresa que cria software na área de telecom. Pra Vivo, claro, em Bratão. E pra Hobbes, ela gosta de ouvir música, de filmes. E ela tem alguns projetos pra desenvolver um blog e até criar um software. Já que vai fazer um blog, faz outro de teste. Pronto, olha lá, tá vendo? Legal, sejam muito bem-vindos os dois. Vamos agora... Opa! Pronto, ó. Primeiro os da frente, vamos lá. Nossa, isso aqui é uma boa lição agora, é como fazer esse ter zoom, né? Mas vamos lá, vamos assim mesmo. Legal. 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 Isso é um hobby. Filhos são um hobby. Isso é verdade. Vamos falar muitos desenhos animados aqui, então você vai entender todos os exemplos. Legal. Que é um ERP, né? Que hoje é o TOTUS, né? Legal. Legal. Bacana, sejam muito bem-vindos. Vamos agora para a dupla final. Já tenho tempo de arrumar também o cabelo. Vamos lá. Bacana. Ela trabalhou 18 anos em Itaú. Ela saiu do tempo. Ela trabalhava lá com analista de sistemas. E o último cargo dela foi analista de testes com a estruturação e na empresa. Ela, o hobby dela atual, ela disse que o babá disse que o cachorro não se chama de casa. Mas ela disse que o dia assistiu a TV, a série, e ela falou uma coisa que não aconteceu com ela, porque ela não assistiu nada. Ah, é. Também é bom, né? Também é bom. Não, bacana. Ela é a Carolina Chilone. A formação, ela é... Fez administração na São Judas, no Rio de Janeiro, em Itaú. Ela se formou no ano passado. Ela também fez curso de comissária de Porto, mas ela não é boa. Ela tem duas línguas, é uma língua intermediária e verdadeira em inglês. Hoje, ela trabalha na Gol como analista de processos. Já tem dois anos e seis meses. Ela entrou no próprio estágio e acabou sendo efetivada. E agora, ela está com um momento de transição de carreira. Apareceu uma oportunidade de empresa. E pelo perfil dela, existiam duas vertentes. ou era de teste, né? E pelo perfil dela, ou 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 pelo perfil dela. Legal. Esse mundo da agilidade, de você, por exemplo, ir para School Master, ou algum outro tipo de atividade, a gente vai ver que a gente vamos ter proximidade com os profissionais que também têm essa função, né? E tem várias correlações. Então, não é que você abriu mão também de muita coisa. Tem muitas correlações. Vai ser bacana. Sejam muito bem-vindas. Ah, sim. Nossa, eu mantei cinco cachorros, a outra tem três gatos. Cinco não. Os cachorros saíram de alguém, né? Sete. É, sete. Ah, que legal. Bacana. Bacana. Muito bom. Bem, pessoal. Então, o que vocês acharam? O mapa mental ajudou vocês nesse processo? De lembrar, né? Do que o colega comentou, ajudou a estruturar a própria entrevista, o que eu vou perguntar. Então, a ideia central do mapa mental é que ele possa ser um apoio para várias atividades do dia a dia. Eu vou fazer uma reunião, eu posso preparar a minha pauta, né? O que vai ser assistido na reunião, dessa forma. Eu vou organizar meu dia, eu posso chegar amanhã, né? Sexta-feira e colocar ali a data de amanhã, 2 de março, né? 02, 03, 2018, e colocar como ramos todas as coisas que eu pretendo fazer no dia. E conforme elas forem se desenrolando, né? Eu vou complementando ali. Então, tem vários usos. Vou ligar para alguém. Quem nunca ligou para alguém, no meio, poxa, eu devia ter perguntado mais uma coisa. Você pode organizar a sua ligação fazendo um rabisco, né? Um desenho rápido de um mapa mental ali. Então, tem vários usos, né? Fazer a ata de reunião. Começa com uma pauta, né? E conforme as pessoas vão explicando, respondendo, vira uma ata. Então, você pode fazer um mapeamento de um sistema. Por exemplo, vamos imaginar. O próprio André, que comentou que ele tem essa missão. Que é uma missão bastante complicada, né? De você, enfim, aprender uma área nova e ao mesmo tempo uma ferramenta, processos. Então, um mapa mental pode ser muito bacana quando você tem que estudar. Ah, eu não posso esquecer nenhuma das funcionalidades chaves. Então, eu vou fazer um mapeamento dessas funcionalidades. Eu vou olhar um site, um sistema, eu posso mapear o sistema. Então, ele é útil para N funções, tudo bem? E é uma maneira prática e simples de você organizar as ideias. Ele serve para isso, para organizar as ideias. E ele tem algumas aplicações um pouco até estratégicas. Tanto que aqui no menu arquivo, o file lá, eu tenho como fazer uma criptografia. Então, eu posso colocar uma senha e criptografar o mapa. Porque isso é muito usado há muitos anos para planejamento estratégico. O que eu quero com a empresa, fazer, sabe? Até mapa de SWOT, né? Posso fazer quatro, né? Quatro ramos e fazer um SWOT ali. Quais são as minhas pontos fortes, minhas fraquezas. Se isso cai na mão do concorrente, ele sabe o que você está pensando, o que você está planejando. Então, tem várias aplicações desse tipo. Essa ferramenta que eu estou usando, ela se chama FreeMind. Ela é um open source. Toda vez que a gente fala de open source, a gente pode ir num site chamado sourceforge, até aqui. Espera aí. Opa. Técnicas. Então, para Mind Map. A gente já falou aqui do Tony, né? Introduzido no Brasil. E você tem na lojinha do seu smartphone, seja ele Android ou Apple, né? Ou mesmo se você tem o falecido Windows Phone, né? Também tem gente que tem, né? Você na lojinha pode encontrar aplicativos gratuitos e pagos que fazem mapa mental. Tem várias opções. E para computador, esse que eu estou usando aqui é o FreeMind. Ele é gratuito e você consegue obter ele em freemind.sourceforge.net. Esse é um site muito seguro para baixar coisas. Ele é também um site lá dos anos 90, dos primórdios, né? Ele é o GitHub do passado. Então, mas muita gente usa ele até hoje, né? Então, muitas soluções que são open source estão lá. Então, tudo que a gente for usar que é open source, muitas vezes vão vir desse endereço, tá? E vocês podem baixar para treinar. Nós já temos uma atividade, então, para segunda-feira. Na segunda-feira, você deve entregar, né? Esse mapa mental que você montou do seu colega. Na verdade, dois. O mapa mental que você montou do seu colega, passado a limpo, né? Aí o André vai ter uma vantagem, que tem que montar o próprio mapa mental. Então, ele é um só, né? O de vocês são dois. E eu quero ele nessa ferramenta. Ela é muito simples. Vocês não vão sentir dificuldade de fazer as coisas. Tudo que você não souber como fazer, você vai apertar o botão direito, vai aparecer naquele menu. Então, por exemplo, você criou esse elemento, ele já vem com esse elemento central. Tudo que você quer editar, se você vier aqui, vai ser esse editar nó. F2, você troca o texto, né? Tem como apagar, copiar e colar. Você também tem como formatar, né? Aí você tem aqui a cor, cor do nó. Cor do nó, deixa eu explicar isso pra você que isso aqui é terrível. Cor do nó é a cor da letra. Cor da fonte. A cor do fundo do nó, que seria do fundo, né? É que é esse cor do fundo do nó. Então, lembre-se que nó é o texto em si, tudo bem? Mas o resto é super simples. Você dá um insert, né? Ele cria um nozinho. Se você não lembrar de nada disso, é só você apertar o botão direito, inserir, né? Deixa eu tirar aqui o meu, ó, inserir. Ele vai ter aqui, ó, inserir, ó. Vamos. Opa. De novo, ó. Temos aqui o novo nó filho, que é o insert, ó. Novo nó embaixo, que seria o irmão, enter. Se quiser colocar embaixo, shift enter. Tudo bem? Professor, fiz os nós, eles ficaram todos de um lado só. Bem comum isso pra quem tá começando, tá? Em vez de ficar assim como o meu, alguns pra um lado, outros pro outro, né? Ele fica tudo de um lado só. É só você vir aqui. Isso acontece porque você está criando ele sem clicar no central. Aí ele começa a criar tudo de um lado só. Mas não tem problema. É só você vir aqui em extras, ordenar filhos e ele reagrupa. Então, lembrar extras, ordenar filhos e ele vai ficar bonitão. Tudo bem? Experimentem. É fácil, é bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai criar um grupo de WhatsApp amanhã também. Aí, ah, tô querendo fazer isso e não tô conseguindo. É só botar no grupo e a gente responde, tá bom? Mas eu quero que vocês também tentem descobrir um pouquinho. Vocês vão ver que uma das partes de trabalhar com tecnologia, principalmente com testes, é experimentar. Muita coisa não vai estar pronta pra vocês aprenderem. Vocês vão ter que experimentar. Com essa ferramenta ou com outra? Era um... já tava pronto? É uma ótima forma. É, o mapa mental é muito usado como uma forma de um resumo, até um resumo mais, né, caprichado em relação. Então vale super a pena. E as coisas eu sempre encontro. Se você estudar... Mas é uma lista, né? Eu fiz um pouco... Ah, puxando fiozinhos. Isso. Então, se você puxa fiozinhos, a gente pode chamar o mapa mental mesmo. E a gente vai falar... É, porque o... Ainda mais se você trabalhou com essa ponte de requisitos, né? A questão que ele fala chave é de não fazer uma lista simplesmente, né? É fazer essas correlações, né? Porque aí sim fica uma informação mais rica. Mas bacana. Então tem dois mapinhas, né? Um se apresentando e o outro apresentando o colega. Tudo bem? O do colega já tá aí, é só passar limpo. Já tem dois mapinhas pra treinar. Amanhã vai sair o terceiro mapa que a gente vai fazer uma discussão e vai ter mais uma coisinha pra aproveitarmos. Tudo bem? Então já vai instalando em casa, no seu computador. Dá tempo de a gente, como agora todo mundo se apresentou, dá tempo de aproveitarmos um pouquinho e falar mais uma coisinha. Calma, calma. Temos que aproveitar bem o tempo. Amanhã vocês me contam quanto vocês demoraram pra chegar. A gente vai tentando calibrar um pouquinho. Bom, vou fazer aqui um breve histórico da nossa profissão. Bem rápido. Primeira pergunta. Quem nasceu primeiro? O software ou o bug? O que vocês acham? Foi o bug? O bug nasceu primeiro? Acho que eles nasceram juntos. Acho que o primeiro sistema de computação, ele já tinha defeitos também. Não sei se vocês viram um filme. Tem na Netflix o jogo da imitação. Já viram, não? Então, fim de semana aí, o jogo da imitação. É a história do Charles Babbage. Não, Charles Babbage não. Charles Babbage é porque eu estou olhando Adela Villace. Adela Villace fala do Charles Babbage. Nossa, eu vou confundir agora todo mundo. Alan Turing. Alan Turing foi um dos precursores do computador elétrico. E vocês já ouviram, devem falar que nesse lugar mundial, existia uma máquina que os nazistas usavam, chamada Máquina Enigma. Tem vários filmes que mostram a Máquina Enigma, né? Que era a que fazia a tradução dos códigos secretos. Então, o Turing tem o desafio que todo dia o código muda. Esse código secreto. E ele tem que criar uma máquina, ajuda de alguns companheiros lá, para isso. É um filme bem interessante. E ele recruta essas pessoas de uma maneira não muito tradicional. Ele tinha que arrumar pessoas para ajudar ele nesse serviço de decodificação. E como achá-las, né? Então, ele fazia um desafio no jornal. Ele colocava, tipo, como se fossem palavras cruzadas, umas charadas, né? Se você acertou tantos pontos, se você fez isso em tanto tempo, né? Ligue para esse número. Aí as pessoas iam num lugar, elas faziam outros testes mais complicados. E a partir disso, elas eram recrutadas pelo governo britânico para atuarem nesse projeto. Então, bem interessante. Aí mostra um pouco os princípios da computação. E mostra como essas coisas estão... Como que o bug surge junto. Porque ele vai construir a máquina, a máquina não dá certo. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Deixa eu só... Quando toca aqui o telefone, eu fico sempre achando que caiu quem está online. Lembra daquela história que a gente falou de traumas? Então, esse é um trauma que eu tenho. Do aluno cair. Deixa eu ver. Não, ele está lá. Não caiu, não. É, que tocou aqui. Eu falei assim, ips. Né? Beleza. O que mais? Então, o computador que a gente conhece, ele é fruto de toda uma evolução. Eu falei do Charles Babajo? A da Lovelace, ela era filha de Lord Byron, que é uma pessoa bem polêmica. E dentro de uma das coisas que, para a época, ele fez de muito estranho, né? Muita gente acha que ele fez coisas bem estranhas. Uma das coisas que ele fez foi dar uma educação de menino para a filha dele. Então, numa época que as meninas, elas não aprendiam matemática, não aprendiam nada disso, né? Ele deu uma excelente educação para a filha dele. Tanto que a filha dele, a da Lovelace, né? Ela se correspondia com uma pessoa que era um astro daquela época. A gente está falando do século XVII. Se vocês terem uma ideia, então, educação formal em ciências e matemática para mulheres no século XVII na Europa era uma coisa muito rara, muito rara mesmo. E ela se correspondia com um dos maiores matemáticos da época, que era Charles Babajo. O que o Charles Babajo fez é inventar uma máquina de calcular, uma calculadora. Só que era uma calculadora que, ao invés de você apertar os botões, você colocava uma fita metálica que tinha furos. Era o avô do famoso cartão perfurado. Então, aqueles furos, aquela chapa de metal com furos, era o precursor do programa, o precursor do que a gente usa hoje como pendrive para guardar as informações. Em vez das informações ficarem no meio óptico ou magnético, eram furos. Então, quando não tinha furo, era um zero. Quando tinha furo, era um um. Como o computador funciona com zero e uns. Eles se correspondiam, né? Lembra que eu falei que o e-mail, né? Todas as coisas mais rápidas, eles discutiam essa máquina de calcular por cartas. E ele mandava coisas para analisar em cartas e ela respondia. Então, tem uma carta dada à Lovelace para Charles Babajo. E eles chamavam aquilo que eles faziam de instruções, né? E ela fala, Charles, que era uma coisa feia para uma mulher fazer no século XVII, tudo bem? Chamar ele pelo primeiro nome, né? Lembra, né? Tudo muito formal, né? Mas elas chamavam as cartas de Charles. Charles, achei um defeito. Então, é muito interessante como realmente as coisas andaram juntos. Ele não era nem um computador ainda, tudo bem? Era uma máquina de calcular mecânica e já havia defeitos. Isso evoluiu uma parte para a sua caixinha de música. Quem já teve uma caixinha de música ou já ouviu uma caixinha de música, aquele mecanismo da caixinha é justamente esse mecanismo que o Babajo inventou. Ele virou o computador e ele virou também a caixinha de música. Mais tarde, já... Ah, não coloquei aqui. Vamos colocar mais uma pessoa. Olha como é simples, só dei um enter. Herman Olerich. Olha, não sei quem é, mas já gostei do nome. Me soa bem, me soa bem esperançoso, uma alegria, né? Herman Olerich. Herman Olerich inventou a máquina, que você adivinha, né? A máquina era de ponto, né? E antes de ele inventar a máquina de ponto, ele inventou uma outra máquina. Herman Olerich ganhou. A gente aqui no curso vai falar de dois ganhadores de concurso para desenvolver a mesma máquina, só que em continentes diferentes. A gente vai falar do Herman Olerich nos Estados Unidos, a gente vai falar de Alfredo Pareto na Itália. Os dois ganharam concursos para fazer censo demográfico, fazer levantamento de informações, né? A gente estava falando de Big Data, né? Olha lá, muitos anos atrás, né? O bisavô do Big Data era fazer esses levantamentos, né? E demoravam anos, né? Aquilo que hoje o pessoal quer fazer em segundos ou minutos, o pessoal demorava anos para tabular as informações. E o Herman Olerich inventou, pegou aquela ideia do babage, do cartão perfurado, tudo bem? E desenvolveu com cartões de papelão, uma maneira de fazer isso com o censo demográfico. Em vez de demorar mais de uma década, em um ano e meio, o censo demográfico dos Estados Unidos inteiro estava feito isso ali em 1890, né? Então é bem interessante. A partir dessa invenção, Olerich ganhou dinheiro para construir outras máquinas e a empresa dele passaria a ter um outro nome, né? Um pouco mais, alguns anos mais para frente, receberia o nome de International Business Machines, IBM. Bem interessante, né? Ela nasceu no Velho Oeste, não sei se o nome gráfico ainda, no Velho Oeste. Então uma coisa está correlacionada à outra. Mas ainda não era um computador, eram máquinas mecânicas que liam furos. Elas passaram a ser elétricas ou eletromecânicas, ainda tinha uma parte mecânica forte, somente durante esse lugar mundial. Onde lá tinha o Alan Turing, que inventou aquela máquina, né? Para decifrar. Espera aí, deixa eu desligar isso aqui, senão vai... O pessoal quer... Acho que isso aqui deve ser o WhatsApp Web. É, era ele mesmo. Pronto. Então, essa máquina evoluiu de decifrar para virar computadores de verdade. Grace Hopper, uma tenente da Marinha Americana. Não sei se vocês ouviram falar da Grace. A gente ouve muito falar dos homens, às vezes eu ouvi falar menos das mulheres. Aqui é uma coisa interessante que a gente vai falar. Ah, tem uma das coisas que eu não disse da Ada Lovelace. Nos Estados Unidos, aqui a gente não tem tanto esse debate, mas nos Estados Unidos, eles têm vários debates, assim, incandescentes sobre se Ada Lovelace foi a primeira programadora. Porque todo mundo concorda que o Charles Babbage foi o primeiro programador. Porque ele criou um programa. Feito de furos, mas era um programa. Ela se correspondia com ela, ela escreveu programas, mas sabe que às vezes o pessoal é muito machista, né? Eu falo que ela apenas... Olha só que interessante. Eles falam assim, que ela apenas criticava os programas que ele fazia. Por causa das correspondências, né? Então, se eles não querem dizer que ela seja a primeira programadora, a gente pode dizer que ela foi a primeira testadora. Já que eles não querem dizer isso, né? Mas muita gente diz que ela foi a primeira programadora, sim. Essas duas coisas andavam juntos naquela época, né? E a Gracie Hopper? Gracie Hopper, tenente da Marinha Americana. Ela já foi um doodle, né? Que é aquele símbolo do... Que o Google lança, né? De campanhas, né? Já ouvi um doodle dela numa página alguns anos atrás. E o que a Gracie fez foi achar esse carinha aqui, ó. Olha que legal. Agora não tem mais o zoom nessas coisas, né? Deixa eu ver se eu acho um maior. Preciso de um pouquinho maior. Ela chegou ao mirante, né? Na época que ela descobriu se ela era tenente. Deixa eu ver aqui um maiorzinho. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar a imagem. Esse foi um recurso que o Google tirou que era tão útil. Deixa eu ver se eu consigo dar um... É, da próxima vez eu vou... Oi? Não, não. É, o site pode estar em francês, mas a imagem vai estar em inglês. Opa. Olha que trabalheira. O Google tirou aquele botão ver imagem, né? Isso. Vamos ver aqui, ó. Imagem. Cadê o zoom? Pronto. Essa é uma imagem original das anotações da Gracie Hopper em 9 de setembro de 1947, no pós-guerra, onde ela estava testando um computador chamado Mark II. Aqui tem os horários, ó. 8 horas ela iniciou as ações. Às 10 horas ela estava fazendo uma checagem de relês, né? Quer dizer, que não era... Quer dizer, que ainda não tinha tela. Era tudo um monte de chavinha de ligar e desligar, luzinha que acendia. Um negócio muito louco, né? E lá pelas 15h45, o que aconteceu? Um relê falhou no painel F. E ela foi lá abrir o relê e achou colado o relê numa válvula, né? Porque as válvulas têm aquela luminosidade, elas têm aquele eletromagnetismo, elas atraem insetos. Então ela achou um bug. Está vendo de onde vem a palavra bug? Era de verdade. Era um inseto que ela achou num relê. E aqui tem uma coisa muito interessante. Esse é considerado o primeiro bug da computação. Primeira descoberta de um bug registrado. Primeiro registro de um defeito. E aqui ela pegou ele, colou com o Durex. Isso está num museu nos Estados Unidos. E isso aqui ela coloca assim, primeiro caso atual de um bug sendo encontrado. E aqui tem uma coisa engraçada. O pessoal disse que é o primeiro. Mas eu acho que não é o primeiro. Sabe por quê? Porque ela usa esse atual. Primeiro caso atual, é como se ela já tivesse visto antes. Como durante a guerra era tudo segredo, era segredo de Estado, não existe nenhum registro de software na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o primeiro oficial, mas que ela já tinha visto, né? Ela fala o primeiro caso atual, que ela já tinha visto antes. Primeiro de muitos, ela está querendo dizer, né? Então, é bem interessante, tá? O que mais, gente? Só para a gente fechar por hoje. Nós, depois dela, tivemos Crosby, Deming e Jurand, que são considerados os três pais da qualidade. Não qualidade de software, qualidade industrial. Dois deles acreditavam que sempre haveria mais um defeito nas coisas serem construídas. E o Jurand acreditava que não, que poderia existir perfeição. Então, veja que até dentro disso nós temos uma disputa, né? Quem acredita que pode ser um software perfeito e quem acredita que o software nunca será perfeito. Está dois a um. O imperfeito está ganhando. Tudo bem? Eles trabalharam na indústria, né? O Deming trabalhou no Japão. Hoje em dia, o Prêmio Nacional da Qualidade no Japão chama Premium Deming, Deming Prize. E ele é muito interessante. Várias coisas que eles pregaram. A gente vai conhecer um pouquinho disso ao longo do curso também. Em 79, agora há pouco, 20 de fevereiro de 1979, né? Comemoramos o aniversário do teste. Glenn Ford Meyers lança um livro chamado A Arte de Testar Software. E esse livro vai falar de caixa branca e caixa preta, ele vai falar de verificação e validação, ele vai falar da economia que o teste pode gerar para uma organização. Vários temas são discutidos até hoje. Então, antes desse livro, do Glenn Ford Meyers, as pessoas falavam, chamavam o teste de vários nomes. Vários nomes. E a partir desse livro é que todo mundo passou a chamar de teste de software. Então, ele formalizou a área, né? Existia teste antes do Meyers? Lógico que existia. Toda essa galera aqui antes também testava. O próprio programador testava. O que o Meyers mostrou é que precisava ter alguém especificamente focado em testar. Porque antes quem testava era o próprio desenvolvedor, era alguém de infra, né? E a partir de Meyers ficou claro, não, tem que ter alguém dedicado a isso, de alguma forma. Só que isso passou por um grande questionamento, a partir do início desse novo milênio, né? Com a agilidade, com o Scrum, com o Extreme Programming, com outras frentes, que questionaram se precisava mesmo de um testador. Se você pegar o guia do Scrum, de 91, ele não tem em nenhum momento a palavra teste ao testador. Ele fala só de desenvolvedores. Se você pega muitos materiais baseados em agilidade, ele atribui muito a responsabilidade do próprio programador achar o defeito. Isso é muito bonito na teoria. Na prática, é muito difícil a pessoa que está procurando cumprir um prazo e fazer uma entrega, também se preocupar com a qualidade. Esse é o dilema. É como se fosse uma daqueles filmes policiais de perseguição de dois carros, em que um carro está escapando do outro e tem um que dirige, o outro que atira. Então, é mais ou menos assim que a gente é, junto com o desenvolvedor. Alguém está dirigindo tentando chegar no prazo. É o desenvolvedor. Alguém está tentando se livrar dos problemas. Esse é o testador. Então, os dois têm que trabalhar juntos. Um tem que confiar no outro. Quem atira não tem que se preocupar muito para onde o carro vai. Quem está dirigindo o carro não tem que ficar se preocupando tanto para se está prejudicando a mira de quem está atirando. Cada um dos dois tem que confiar e fazer um bom trabalho juntos. E como isso foi questionado, surgiram duas pessoas do outro lado do mundo, lá da Nova Zelândia, Austrália e Nova Zelândia, que foram a Lisa Crispin, gerente Gregor, e falaram, não, calma aí. A agilidade, ela não elimina o papel do testador. Ela o potencializa mais. É isso que a gente vai ver aí durante as próximas seis noites. Vamos falar muito sobre testes ágeis e justamente mostrar que essas duas moças estão certas, que teste num mundo ágil ainda é muito mais estratégico do que a era até num processo tradicional. E eu quero também terminar a nossa noite de hoje mostrando uma coisa que o pessoal fala muito de empoderamento feminino, e a gente vê uma coisa bem engraçada. Se você pegar, quando o pessoal fala de desenvolvimento, você não vê que eles falam muito de homens, né? Se a gente tivesse fazendo uma aula de Java, o camarada ia vir, vindo, contando a história de todos os homens que trabalharam para criar a software em Java. Acho que a área mais democrática para as mulheres é teste. Veja o que a nossa turma aqui, nós vamos ser sete alunos, são três rapazes e quatro moças, não é? E veja o que aqui, eu citei várias pessoas e estamos também no mesmo equilíbrio, hein? quase 50% homens e 50% mulheres. Então, digamos que é uma área com mais livre de preconceitos, né? De que tecnologia não é para a mulher, aquelas coisas, talvez seja uma das áreas que mais respeita a mulher dentro do universo de TI, seja teste. Porque as mulheres têm uma característica muito boa para testar. São muito detalhistas, muito perfeccionistas, né? Normalmente aquilo que ninguém repara, opa, né? Então é bem interessante. Paramos por hoje, amanhã, hoje foi um grande panorama, amanhã a gente entra realmente nos temas em si. Tudo bem? Não esqueça das duas lições de casa, tá? São os dois mapas mentais. Até amanhã, pessoal. Bom descanso, André. Boa noite, José. Boa noite a todos aí. Boa noite. 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 Boa noite.